Piro, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Hoje é noite de celebrar a música da Amazônia aqui no Pará. Como é que tu tá te sentindo com isso? Cara, muito feliz de poder estar vivendo esse momento, esse evento que premia os artistas da Amazônia na edição Pará. E a nossa cultura de rede de comunicação tá podendo ser uma grande apoiadora. Tá aqui, nosso time tá aqui, você tá aqui. Todo o time tá aqui da TV, da rádio, do portal, valorizando o nosso artista paraense. Noite de gala aqui no Teatro da Paz. A cultura fazendo a cobertura ao vivo de todo o evento. E isso que é o papel da TV Cultura, valorizar a cultura do estado do Pará. Muito bom, Mili, muito obrigado. Boa noite, bom evento pra você. Boa noite, boa noite. Obrigado. É isso então, lembrei que a gente tá ao vivo aqui na TV e no portal Cultura pra celebrar a música da Amazônia no prêmio Amazônia de Música. Quem vai chegar com a gente agora é um cara muito importante pra nossa música de hoje, mestre Damasceno, acompanhado do seu fiel escudeiro, Guto Nunes. Boa noite, queridos, boa noite, mestre Damasceno. Boa noite. Como é que o senhor está? Vai ter uma celebração muito importante pra música paraense hoje aqui. É, estou bem, graças a Deus. Bem naquela situação de sempre, né? Alegre e descontraída. Que maravilha. Ei, mig, chega aqui, vamos dar uma olhada aqui no look do Damasceno? Olha só que beleza. Mestre Damasceno, que look lindo. Quem foi que fez esse look? Me conta. Isso aqui, foi uma costureira que eu nem conheço. Eu sei que me deram de presente isso aí. E aí o senhor escolheu esse figurino pra estar hoje aqui, nessa noite especial. Ele não está aqui hoje. Especial. Eu adorei que tem todo esse desenho Marajoara na tua roupa. Tem todo um significado, né, pra nossa terra. O senhor pode ficar de frente pra galera que está aí assistindo, poder ver com detalhes essa camisa maravilhosa. E o mestre Damasceno está muito assim, olha, afinado. Uma boa calça, com uma camisa. Adorei, mestre Damasceno. Está lindo. Obrigado. Chama lá, ele. Vai lá, abrita. Maravilha. Olha, Damasceno, tu está incrível. A gente está esperando uma noite maravilhosa contigo, não é isso? Qual que é desse chapéu aqui? Esse é o chapéu do boi. Esse é o chapéu do boi. Consegue mostrar o detalhe do chapéu? Mostra pra câmera. Um chapéu todo bordado, tá? Com os desenhos Marajoaras e as fitas. Nós já começamos com o pé direito com o mestre Damasceno, tá? Perfeito. Muito obrigado, mestre Guto. Boa noite pra vocês, um bom evento. Muito obrigado, mestre Damasceno. Olha, agora a gente vai receber aqui uma outra figura maravilhosa na nossa música. Aqui é assim, se vira nos 30, a gente vem correndo aqui. Agora. Ah, tem muito carinho no Baixão aqui. Um momento carinhoso. Está rolando um momento de afeto aqui. A nossa outra amorosa música. Está chegando. Vai chegando, Laíse. Está chegando, Laíse. Esse outro grande nome da nossa música. Olha aí. Ela não chega quieta. Ela chega dando o nome dela, claro. Vamos comentar esse look maravilhoso dessa mulher, por favor. Para comentar os looks. O que você pensou com esse look? Você está linda. Gostou. Olha, se ele gostou é porque deu certo, viu? Porque é ele que me veste, tá? Mas hoje eu me vesti sozinha. Deu tudo certo. Deu orgulho para o stylist. Deu orgulho para o stylist. Em nome de Jesus. Não sei se é porque a gente está ao vivo na televisão, mas... Agora, Laíse. Mas assim, né? O conceito, né? Afro-Marajuara. Uma coisa assim. Também trazendo a nossa estética do brega. Porque estou sendo indicada à categoria do brega. E amo demais. E é isso aí. Pois é, Laíse. Tu fez do brega. Tu dançou um olhar novo para o nosso brega aqui. Fala do que significa uma noite dessa aqui. Que celebra iniciativas como a tua. Que parece que a gente vai pensando em música. Parece que é um trabalho de formiguinha. A gente está ali. Desenvolve um olhar. Desenvolve um olhar muito particular para a música. Lança para o mundo. E agora chega um momento desse para meio que coroar isso. Eu estou nessa categoria com a Joelma e com a Manu Batidão, né? Tipo assim... Meu, né? Responsa. É, muita responsa. E eu me sinto, acima de tudo, muito honrada por poder estar galgando esse lugar dentro do brega. Justamente por isso que tu falou, assim. Eu acho que tem uma palavra-chave dentro do meu trabalho que se chama coragem. Que é coragem de confiar na minha musicalidade. Coragem de confiar nas letras que eu componho. Na visão de mundo que eu tenho através da observação das mulheres aqui no Pará. Eu acho que o brega é uma mulher de batom vermelho, né? Sempre falei isso. Porque para mim a maior inspiração do brega é ir lá no Veropeso e ver aquelas mulheres assim maravilhosas, sabe? Vivendo, fluindo. Sendo que elas são poderosíssimas, charmosas. E eu fico muito feliz de que hoje eu estou aqui no primeiro prêmio da Amazônia. De Amazônia. Opa! Prêmio Amazônia de Música. E tu estás com essa imagem, né? Uma mulher de batom vermelho, com uma boca vermelha. Eu fico me desapegada do vermelho nunca. Porque eu acho que o vermelho ele é uma cor de poder e o vermelho é a cor do Pará também, né? A nossa bandeirona vermelha, assim, tem uma coisa assim no vermelho do fogo que é, enfim, desse charme, desse poder dessa mulher, assim. Eu acredito muito e se eu levar esse prêmio é dedicado a todas elas. Que maravilha, Laís. Obrigado, bom prêmio. Obrigado, meu. Sorte, princesa. Valeu. Obrigado. A gente vai receber agora uma outra pessoa muito importante também pra essa noite aqui, que é o Binho Nascimento. Bem-vindo, Binho, nosso diretor da TV Cultura. Tudo bem, Binho? Beleza. Como é que está sendo o preparativo dessa noite? O que é que ela significa pra TV Cultura? Cara, não só pra TV Cultura, mas como pra cultura paraense. Eu acho que essa é uma iniciativa que ela estarta uma nova fase no reconhecimento da arte, da nossa arte. Eu me lembro que quando essa ideia surgiu, a gente estava num evento e aí o Arthur falou e ele estava anunciando no evento. Eu esperei ele descer do palco e disse, vem cá comigo. Eu disse, segura isso aqui com a TV Cultura, que a gente quer, a gente precisa estar com vocês nesse evento. Porque, na verdade, é o início, né? É como eu te falei, é o início de um processo, é o início de um reconhecimento. Esse é, vamos chamar aqui o prêmio, o primeiro embrião, não é certo? É o teste. Ano que vem eu sei que ele vai ser grandioso, vai ser mais, né? Mais grandioso do que já está sendo. Eu, particularmente, estou muito feliz de ver as pessoas super bem produzidas, sabe? Mostrando essa riqueza da nossa cultura, cara. E é parte também de uma profissionalização, né? Então, é um dos caras que é responsável pela popularização do brega paraense nas rádios e começa a invadir a televisão a partir dos anos 2000. Quando tu começa a ver essa maior profissionalização dos nossos quadros musicais, como é o teu sentimento? Cara, a gente começou isso em 1997, 98, né? E que bom que chegou. E não importa se demoraram 20 e poucos anos, não importa. O que importa é que o reconhecimento está vindo. E ainda em tempo, daquelas pessoas que começaram, né? Estarem sendo reconhecidas. Agora, como eu te falei, a gente vai para um próximo passo, que é o da profissionalização, tá certo? Do refino, sabe? Da produção entrar mesmo com aquela preparação toda que a nossa cultura merece, né? A gente é muito rico, cara, para estar, sabe, se apequenando. Poxa, nós somos COP30, sabe? Então, a gente tem que ser do tamanho do mundo. A nossa arte é do tamanho do mundo. A nossa cultura é do tamanho do mundo. E essa representação aqui é muito importante para tudo isso. Chegou o momento de mostrar o tamanho da arte da Amazônia para o mundo. É isso. Não tenha dúvida. Nós estamos lá e eu espero que vocês curtam bastante. A gente preparou uma transmissão legal. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande espetáculo. Maravilha, Bini Nascimento. Muito obrigado. Boa noite, querido. Tamo junto. É isso. Marcelo Migue, chegue aqui. A gente vai chamar mais looks para analisar aqui nessa noite. E o próximo? O próximo look. Espera lá, vou fazer um negócio aqui. O próximo look a gente precisa de um 360, tá? Uma coisa assim. Isso. Uma voltinha. Apenas Jeff Moraes, amigo. Que bom te receber aqui. Eu estou super feliz, super emocionado. Que noite linda. É muito bom ver tantos artistas de linguagens tão diversas. Como é a nossa cidade, como é a Amazônia, ocupando esse lugar. Eu estou muito feliz, muito empolgado, muito emocionado, ansioso, tudo isso. Junto e misturado. E, amigo, tu sabes que eu estou aqui para uma missão, falar de looks. Como foi pensar nesse look, nesse look dessa noite? Olha, então. São várias camadas, né? Eu acho que eu trago um pouco da festa disco. Não sei se tu conheces. E, então, eu pensei em muita coisa que eu gosto, mas eu quis trazer um pouco mais de glamour dessa vez, né? Eu gosto muito dessas maiacas, que é um adorno que bebe na cultura africana, mas geralmente é usado com miçangas, com buzes. Dessa vez foi usado umas correntinhas, os negócios dos cristais. Esse body team maravilhoso, que foi o Vinho e Mesquita. Um beijo, Vinho e Mesquita. Com uma peça do Jean da Camila. Ou seja, tem moda paraense, amazônica. São styles paraenses e amazônicos que me vestem. E que compõem esse look, assim como na minha vida, no meu trabalho. Assim como você. É, por muitas vezes eu já vesti o Jeff e a gente sempre fala dessa importância da imagem, né? De pensar um look, de pensar uma imagem. E não só, enfim, nas performances e na própria música, que também é muito importante para um artista. Mas pensar na imagem como um canal, né? De comunicação também, comunicação do próprio trabalho. Exatamente, eu acho que eu aprendi, inclusive, com esses profissionais de moda paraense, o quanto a gente comunica para além da nossa voz, para além da performance. Eu acho que a forma como a gente se veste comunica muito, empodera muito. E eu me sinto muito lisonjeado, assim, de também hoje conseguir ter um outro olhar a partir de tantos aprendizados que eu tive com vocês, profissionais da moda amazônica. Você está chiquérrimo, amigo. Você está chiquérrimo. Olha, check. Check no Jeff Moraes aqui. Maravilha. A gente vai no troca-troca rapidinho aqui, meu amor. Obrigado, querido. A gente vai receber agora o Marcos Preto, que dirige a curadoria. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Como vai? A gente quer falar um pouquinho sobre os critérios da curadoria, né? E o que que traz em termos de... Vamos para cá, vamos para cá. A gente fica na marca aqui, está tudo certo. Pronto. Marcos, quais foram os critérios nessa curadoria, né? Que teve uma composição de representantes aqui, de diferentes linguagens aqui da nossa região. Mas teve o teu olhar também para a nossa musicalidade. É, quando me convidaram, eu falei assim, gente, mas o que um paulista idiota vai fazer em um lugar inacreditável, que nem Belém? É para eu ir mesmo? Aí falaram. O Arthur falou. É para você ir, Arthur Espíndola, que foi quem me convidou. É para você ir. A gente quer, de fato, um olhar de fora. Agora, todo mundo que vai votar é de dentro, mas algum olhar de fora para também contribuir com os caminhos possíveis, né? Para pós-prêmio. Ai, mas eu fiquei honradíssimo vir. Cara, Belém é um negócio tão rico, tão maravilhoso, que o processo de curadoria, as categorias, tudo só pode... É um prêmio com uma personalidade única. Então, assim, tudo tinha que ser pensado, não dá para exportar, importar nada, importar nada, nenhum tipo de pensamento de prêmio de outro lugar. Tem que ser criado um negócio daqui para cá, porque é tudo muito... A personalidade desse lugar é única, entendeu? É um negócio maravilhoso. Então, o prêmio foi completamente pensado para cá. Total. Não é que também não seja importante o olhar de fora para a região, mas eu acho que esse olhar de fora já vem sendo debatido há muito tempo para a nossa música. Está na hora da gente olhar também para a nossa música e olhar para o que está de fora também. Exato. E é tudo maravilhoso. É assim, foi difícil. Ontem foi o dia de escolher entre os três indicados de cada categoria quem seria o vencedor. Parto. É uma loucura, né? Uma loucura, porque é tudo muito bom, assim. Os finalistas todos eram incríveis, assim. Então, para chegar num denominador comum final, a gente deu uma sofrida, mas chegamos. Eu acho que esse festival, ele se inscreve num momento também de um olhar mais atento para a questão da profissionalização em diversos campos da produção musical. Não só do cara que está na frente do palco, mas em toda a cadeia de produção que está por trás. Isso é uma parada que... Você sente que no Brasil hoje é uma coisa que pulsa nas diferentes regiões também? Cara, quem está fazendo... Porque, assim, sempre tem o cara na frente, é quem o público olha, é quem... Mas tem uma turma gigante para esse cara estar ali, né? É muito importante que todas essas figuras, todas essas cabeças, todos esses pensamentos, todas essas forças sejam conhecidas e premiadas pelos trabalhos. É importante que o artista, quando chegue, qualquer um que seja, na beira do palco ou no seu álbum, na sua plataforma de música, ele tenha essa estrutura muito bem amarrada, muito bem, muito forte. Para que isso aconteça, essas figuras de backstage precisam ser também premiadas, reconhecidas e acarinhadas, eu acho. Perfeito, Marcos, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, esse foi o Marcos Preto aqui da nossa curadoria, vida longa ao fã. Está chegando um rapaz ali, ó, outro muito importante aqui da nossa música. Salve, salve, Guto Rizuênio. Fica aqui no meio de nós, fica entre nós. Aqui, no nosso meio. Mais para frente aqui, ó, posicionou, já era, pronto, é isso aí. Guto, emoção de estar nessa premiação, que eu acho que ela tem, ela ocorre num momento muito importante nessa música. Cara, eu acho, a música paraense, ela precisava ser valorizada, principalmente para o povo daqui, porque todo mundo de fora já acha a nossa cultura maravilhosa. E a gente leva isso para outro patamar através desse prêmio, vai mostrar para o Brasil o quanto que nós somos ricos culturalmente. Total, agora, Marcelo Migos. Olha, a gente está falando de looks. Eu cheguei aqui pensando que eu estava artista, mas eu notei que eu estou mais ou menos. Tem uma galera bem artista aqui, meu. Mas quando, olha, eu adorei que é o mesmo print do... É, gostou? Eu amei, é uma sacada genial, o mesmo print do sapato é o da camisa. Real, real. Olha só, o close aqui. Consegue mostrar o pé? Olha aqui, faz aquela posição marota. Aí sim, ó. E, amigo, quem pensou nesse look? Cara, a Rousseau, que é uma loja que vende roupa afro e eu me identifiquei muito, porque é muito colorido e combina muito comigo. Com esse meu astral, esse lance de estar sempre colorido. Eu acho que veio pano demais e aí resolveram botar um sapato também. É, a roupa, ela comunica muito, né? O nosso astral, o nosso modo de viver. Tem muito disso, né? Da roupa transmitir aquilo que a gente é também. Isso também é uma comunicação, né? Muito, muito. E é engraçado isso daí, porque quando eu comecei com essa história dos sapatos, tocando casamentos, causou muita estranheza. Porque eu vinha todo de terno, um sapato com glitter. Eu chegava todo de terno, um sapato com neon. E aí, mas hoje em dia, todo mundo me conhece. Qual sapato que tu vai no meu? Olha aí, já virou uma marca registrada, não é mesmo? Ai, arrasou. Obrigado, Guto. Obrigado, aproveita a festa. Obrigadaço, Guto. Boa festa pra ti. Tá chegando mais gente aqui, amigos. Mas eu tô vendo muita gente também ali na frente, na cena. Já vi ProEfex, já vi Felipe Cordeiro. Lia Sofia tá ali no hall também com a Naeme. Tem uma galera muito bonita chegando. Agora a gente vai conversar com a Elora, essa maravilhosa. Boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite. E aí, o que tu tá achando de fazer parte da seleção? Muito chique. Não esperava. Tu estás concorrendo com a melhor canção? Isso, solta. Que inclusive foi esse querido aqui que fez o styling do clipe, tá? Deixar registrado. Ah, estava tudo armado, galera. Eu acho que o Marcelo Miggs, ele faz o estágio basicamente 90% dos músicos da nova música paraense. Pegou todo o market share. Pegou tudo. Amiga, tu estás indicada nessa noite maravilhosa. E me conta um pouco do teu look, que aqui eu tô cumprindo esta função, falar de looks. Comentarista de look. Amigo, então, esse aqui foi um look improvisado, né? Só que eu peguei uma dica sua, que é, taca um vestidinho, taca uma meia calça básica, preta ou colorida, que já dá um tchan. E aí, é isso que eu fiz. Tem todo um acabamento, amiga. É, sim, lógico. Eu adorei. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá digno, tá digno para receber o prêmio. Obrigada, tomara. Amiga, muito obrigado, tá? Aproveita a festa. Arrasa lá. E vai chegando com a gente, ela não chega aqui, ela chega fazendo barulho, mas aqui pra frente, meu amor, dá um passo. Mostra essa mulher aqui, pelo amor de Deus. A fenda, a fenda, amiga. Cadê a fenda? Apenas um singelo, nós temos aqui um singelo tamanco, uma coisa assim, simples, né, amiga? Amiga, a gente quer saber de styling, a gente quer saber desse look, de tudo, como você pensou, me conta. Olha, eu acabei de lançar um singelo no final de abril, que se chama Azura, então traz toda essa estética do cabelo, a gente quis fazer aí uma alusão a esse single que tá fresquinho, apesar de eu estar aqui concorrendo com outras produções muito importantes, inclusive que fundamentaram a base pra esses novos lançamentos. O styling é do Neto Navarro, beleza também, junto com a Alessa e Thaís. Bem, arrasou. Amiga, a gente tava falando exatamente isso, sobre como é importante construir, né, um visual pra cada era. E essa nova era tua, conta um pouco desse visual que agora tu estás construindo, de Azura. Então, quando eu comecei a minha tradição de carreira, que eu era a Nana Reis até ainda agora, até 2021, eu comecei a pensar uma estética que eu me sentisse mais confortável e que tivesse a ver com a maturidade, ela tá com 32 anos, entendeu? Aí ela começou a usar uma alfataria, um negócio de um longo mais clássico. Eu amo trazer as nossas referências, a nossa cultura e todo esse pensamento, essa identidade, essa estética foi pensada eu e o Vini Araújo, né, que fez toda a parte de direção, as Minas da Beleza também, foi a Isis Penafor, a Bela pra Jesus, a Duda que fez a fotografia, e essas premiações hoje, eu conto com a fotografia de Grazi Kalimann, que é uma grande fotógrafa, com a direção audiovisual do André Cruz e também as imagens e edições do Hilton Naka. Então, tô muito feliz de trazer uma galera, além de cantar a ancestralidade, foi um verdadeiro manifesto, foi um verdadeiro presente, assim. Eu disse ficha técnica. Bora chamar de minhas agora, gente. Amiga, muito obrigado, aproveita a festa, tá? Nanda Reis, Nanda Vilana, Nayeme, pô. Nanda Reis, Nayeme. É isso aí, obrigado, meu amor, boa festa. Eu quero chamar agora uma dupla aqui, que na verdade estão representando uma galera que é a Orquestra Aerofônica, que chega aí, vai ter que chegar aí, né? Você tá tranquilando? Meus amigos, boa noite. E aí, como é que tá sendo essa seleção aqui pra participar da premiação? Como é que vocês estão se sentindo? Cara, bem nervosão, bem nervosão. Mesmo assim, eu acho muito louco, assim. A gente, como uma banda de música instrumental, entendeu? Tá sendo considerado, tipo, concorrendo na categoria pop, né? De melhor música. Eu acho isso bem louco, assim. Parece que tudo que a gente lutou, tudo que a gente corre atrás, tem um... Nesses momentos, são os reconhecimentos que brotam, assim. Eu acho bem... Bem legal mesmo, assim. Eu acho interessante esse negócio que tu fala. Ah, vamos ser enquadrados como pop, não sei o que. Vocês têm uma pesquisa muito rica, né? Nas sonoridades daqui, latino-amazônicas, né? E instrumentais, e eletrônicas, e misturar tudo isso, e categorizar. É uma coisa que é difícil, mas é interessante também. É, e assim, a curadoria é enxergar isso na gente, entendeu? De ver a mistura toda que a gente busca, toda essa pesquisa que a gente faz. A gente, às vezes, sintetiza, mas fica muito assim. Nem a gente mesmo consegue, às vezes, traduzir o tipo de coisa, o tipo de música que a gente faz. E tá, tipo, sendo indicado a um prêmio enquadrado como pop, como essa coisa toda. Parece que entenderam exatamente o que a gente gostaria de estar passando, gostaria de estar falando com a nossa música, assim. É isso mesmo, André? Pô, a gente tá, assim, super feliz. Às vezes a gente fica assim, o que vocês fazem? Qual a música que vocês fazem? É pra dançar. Ah, como você vai definir? Fica à vontade, mesmo. A arte é isso. Cada um olha e define como quiser. E ter um filho nosso, assim, concorrendo a um prêmio, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar. A gente tá feliz demais por estar aqui. Meninos, boa noite, boa festa, boa premiação pra vocês. Valeu. É isso. Muito obrigado. Agora a gente vai receber uma outra pessoa, amigos. Eu já quero análise de look no chutão. Por favor, meu amor. Venha cá, ali é a Sofia. Olha, eu vou dizer que eu já escutei sobre esse look, tá? Já, eu já acompanhei. Braga, me diz, o que a gente fala agora? Vini Araújo já me bateu. Vini Araújo. Vini Araújo. Vini Araújo já me bateu aqui no ponto. Já tô sabendo de tudo. Lia, você tá linda. Me conta um pouco do processo que foi fazer esse style com o Vini. Olha, trabalhar com o Vini é uma alegria, uma delícia. Ele é extremamente sensível e sabe ouvir muito bem. Ele me conhece, conhece meu trabalho. O meu trabalho que tá concorrendo é o melhor álbum, Raízes Latino-Amazônicas. É um álbum que se chama Eletro Carimbó, onde eu misturo as batidas dos tambores amazônicos com um DJ, né? Com os beats eletrônicos. Então, esse look tem essa pegada da coisa de ter a raiz, de ter o chão e de ter essa coisa moderna, elegante, essa elegância e tal. Essa coisa que conversa com o mundo. E olha, tu estás vestindo o Normando. Um blazer que se chama Pirarucu. Tô com uma peça lindíssima. Normando é paraense, tá, gente? É um estilista que tá bombando o paraense. Eu sou muito fã dele. Ele tem um bom gosto, incrível. Enfim, calça e blazer de Normando. E sapato também. É inspirado nos barcos amazônicos e tal. E que é da Arezzo, mas ele que desenhou, redesenhou essa plataforma da Arezzo. E tô com essa joia lindíssima, que é um pirarucu de Bárbara Miller, que também é uma designer paraense, que tá bombando no Brasil. Enfim. Ou seja, toda, toda do Pará. Toda do Pará. E o chapéu, que representa o nosso sotaque, o nosso caboclo, o nosso ribeirinho, as nossas matas, então... Olha o detalhe, um 360. Você tá lindíssima. Aproveita o prêmio, aproveita essa noite. Essa já é uma vitória, uma noite muito especial para a música paraense, para a música amazônica. Eu acho que hoje a gente escreve um pouquinho mais dessa história tão linda. Sucesso a todos. Já somos todos vencedores. Arrasou. Muito obrigado. Obrigado, Lia. Boa noite, boa premiação. E é com essas palavras da Lia Sofia, de um tom de vitória, de celebração da música brasileira produzida no norte do Brasil, a música das Amazônias, que a gente vai agora convidar você a assistir a premiação logo mais aqui no Teatro da Paz. Migs, que alegria te ter aqui. Felipe, muito obrigado. Cultura, muito obrigado pelo convite. Foi incrível. Muita gente passou por aqui, gente incrível que pensou nesse visual para essa noite. Me sinto muito feliz de fazer parte. Como tu disseste, aqui é o verdadeiro tapete vermelho da celebração da música paraense. Logo mais a gente vai ter a celebração aqui do prêmio Amazônia de Música. Música Ei, se tu curtes o melhor do rock brasileiro e está a fim de fazer uma verdadeira viagem no tempo, relembrando a trajetória de 30 anos de sucesso do Charlie Brown Jr. No Espaço Náutico Marine Club, dia 10 de junho, o Cultura Me Leva vai te proporcionar uma experiência única. Fica ligado nas nossas redes sociais pelo arroba Portal Cultura, participa da promoção e vem se divertir com a gente. Cultura Me Leva, proporcionando grandes vivências para os paraínses. Um duelo que vale a liderança do grupo. Águia e Nacional do Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. E você vai acompanhar todas as emoções desse jogão de bola aqui na tela da TV Cultura. Música Artistas, linguagens e processos criativos na Amazônia se encontram aqui. Circuito, toda quinta, 10 da noite, com reprise aos domingos, 9 da noite. Música 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 Apagando a luz, você também economiza água. A maior parte da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas. Então, ao reduzir o consumo de eletricidade, o país reduz a quantidade de água usada pelas usinas. Ao consumir menos energia, você poupa, além de água, um dinheirinho a mais no fim do mês. E todos ganham com isso. Música Música Janelas 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 O que a nossa cidade cresceu para nós recebermos tantos carros? Nada. Música Eu tenho uma população crescendo sempre e vou trabalhar com o que? Com opções saudáveis. Que é a bicicleta, que é o caminhar, que é o patins, que é o skate. A bicicleta hoje, ela tem que ser como um transporte público para que a pessoa se locomova. Música Foi na praia mar do grande rio, que respirava desejos, entrelaçadas raízes no horizonte da memória, que me fiz vivo pela primeira vez. Havia o calor diário, a promessa do sol, caminho invisível onde arde a criação, o mito do homem. O eco das horas nunca termina, como a voz da solidão que não se adia. O cheiro do rio anunciava o barro do mundo, contornava a margem do corpo. A alma e lama se ingrada por histórias plurais. A sedução das águas ilude o sofrimento do dia. Redesenha o silêncio, a solidão, as marés do mundo, as faces da trajetória da vida. Na nudez das águas, rios de esquecimento, recomposição do olhar cru, do ramo nu, da terra úmida, desta alma orgânica. Daniel Leite Júnior é poesia. Poesia é cultura. Cultura é arte. Estamos de volta aqui no Hall do Teatro da Paz, celebrando a música das Amazônias, do prêmio Amazônia de Música. E ao meu lado, Alba Maria, que está nesta noite cumprindo um papel muito especial. Alba, qual é a tua contribuição hoje? Olá, gente. Boa noite. Eu estou como apresentadora, junto com a Ana Figueiredo, da categoria Música com Influência Latina na Amazônica. Então, muito feliz de poder participar. Eu acho que qualquer linguagem, qualquer modo de participar desse primeiro prêmio Amazônia de Música é imprescindível. E também é uma categoria que marca muito a nossa música, né? Porque é toda atravessada por influências ribeirinhas, afro-caribenhas também, né? Exatamente. Muito feliz, porque é uma coisa que eu ouvia muito quando criança. Ouço agora de uma outra forma de expressão, mas é uma coisa que eu sempre ouvi. E eu estou feliz de estar aqui nesse teatro maravilhoso, rodeado de artistas talentosíssimos. Enfim, é isso. Beleza, Alba. Muito obrigado. Boa noite, boa participação. Boa noite, bom prêmio. Falar agora com outro querido aqui, o Afonso Capello, nosso participante aqui também da premiação. Boa noite, Afonso. Tudo bem? O Afonso é bate-ateiro, Afonso. Eu já te vi em baile, cara. Tudo bem? Tudo bom? Tudo maravilhoso, cara. Está sendo uma noite incrível, principalmente para poder confraternizar, né? E encontrar tanto artista maravilhoso da nossa terra aqui. Está sendo uma experiência única e eu sei que esse é o primeiro de muitos. Como é que tu percebes aqui no meio desses premiados dessa noite, mas também de observar a música que é feita aqui? Tu já fizeste outras participações em outros espaços da música, onde a música é entendida também como uma indústria, como uma profissão muito séria, cheia de elementos que exigem uma profissionalização. Hoje a música paraense, ela está enfrentando, ela está vivendo essa profissionalização? Eu acho que a nossa música, ela sempre foi de altíssima qualidade. Eu acho que o artista do Norte, ele nunca teve essa visibilidade que ele merece, né? A nossa música, como a Ilha falou, ela sempre foi encarada como música regional, música regional. E a nossa música, ela é nacional. A nossa música sempre teve poder de competir em igualdade com qualquer estilo de qualquer estado do Brasil, de qualquer nacionalidade. Eu acho que a nossa música, ela é de altíssima qualidade e hoje ela está recebendo o reconhecimento que ela sempre mereceu. Tem uma categoria aqui no prêmio que é, ela premia, ela não premia a música popular paraense, ela premia a música popular brasileira, né? Que é feita aqui no Norte do Brasil. É, isso é de extrema importância porque o nortista em si, ele sempre foi colocado como música regional. Tudo que o nortista faz é voltado, ah, é só para aquele nicho. Não, o nortista, ele tem muito para mostrar, tem muito para se comunicar e não só com o público do Norte. A nossa cultura, as nossas vivências, elas são passadas para pessoas de qualquer estado. Se eu faço uma composição que me identifica aqui, por que uma pessoa do Sul não pode se identificar com aquela composição? Então, eu acho que a nossa música, ela é música. Você me entende? Então, a gente não tem como colocar isso dentro de um quadrado e falar, ah, não, isso é música regional, só quem é do Norte vai consumir aquilo ali, não. Eu acho que o que mais tem nessa festa, nessa premiação e fora daqui também são pessoas competentes para realizar música de qualidade. Maravilha, esse foi o Afonso Capelo. Obrigado, querido. Boa noite, boa celebração. Gente, já já a gente volta com mais entrevistas, mais bate-papos aqui nos bastidores do Prêmio Amazônia de Música, edição Pará. O ciclista iniciante vai ter que aprender, se adaptar, né? A conviver com esse lamentável quadro que o trânsito nos oferece. O primeiro item que o ciclista tem que se preocupar é com a segurança. O capacete, evidentemente, que protege, a luva e outros acessórios de segurança como o apito, né? Para dar o alerta e os sinalizadores. Isso é essencial para qualquer ciclista, para qualquer iniciante, a passeio ou mesmo atividade de trilha. Um duelo que vale a liderança do grupo. Águia e Nacional do Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. E você vai acompanhar todas as emoções desse jogão de bola aqui na tela da TV Cultura. Sem censura, Pará. De segunda a sexta, às 2 da tarde. Coladinho no Esporte Cultura, com reprise a partir das 11 da noite. Serenatas ao Piano Vindo de lugares, de povos distintos Poemas de amor e chuva Serei pra você o que querem Do amor João Dibes no Disco Toca Sexta, às 10 da noite, com reprise domingo, 8 da noite Na sua TV Cultura Vindo de lugares, com reprise domingo, 9 da noite. O que é isso? O que é isso? Quarta, tem mais uma final emocionante na tela da cultura. É a UEFA Conference League. Os italianos vão com tudo na busca pelo título, mas vão ter que enfrentar a força do time inglês de Lucas Paquetá. Fiorentina e West Ham, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro. Acompanhe essa decisão ao vivo, nesta quarta, 13h45 da tarde. Mano, sabe o que eu descobri hoje? Que os carros são um dos meios de transporte mais utilizados no mundo todo? Isso a gente já sabe. O que eu não tinha noção era da quantidade de veículos que tem rodando só aqui no Brasil todos os dias. Você tem noção que são 60 milhões? É tipo carro pra caramba. Agora imagina tudo isso poluindo a camada de ozônio todos os dias. Pois é, né? Sabe o calor que a gente reclama todo santo dia? Ele só tende a ficar pior com o aquecimento global, mano. Ainda mais pra nós paraenses que temos um sol pra cada um. Beleza, Isabela? Então o que é que a gente faz? Mano, é muito simples. Eu vos apresento a bike. Essa belezinha aqui não faz nada de ruim pro meio ambiente, além de fazer super bem pra sua saúde e pro seu bolso. Então já sabe. Quer ir pro trabalho, quer ir pro estágio, quer ir pro rolê. Não tem coisa melhor. Vai de bike. E não esquece proteção. E não esquece proteção. A Amazônia, as Amazônias, a música, diversa, múltipla, contemporânea e ancestral. A música das Amazônias ressoa das profundezas da floresta e se amplifica na urbanidade. É a expressão pulsante da música brasileira, gerada com entusiasmo e devoção. Uma música de muitas dimensões e origens. Cabocla, ribeirinha, preta, urbana, identitária, polifônica, ancestral. Convidamos todos a embarcar nessa jornada única. Para celebrar e reconhecer os talentos que fazem a música das Amazônias. Especialmente do Pará. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à primeira edição do Prêmio Amazônia de Música. 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 Amorendo 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 Am Ai, moreno Viver não é fácil, não Pergunte pro meu coração Sem viver Sem amar o meu amor Ai, moreno Você dava o que me ensinou Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Ai, moreno Riva na mente Estilo siderúrgica Diretamente Supremo Amazônia de música Homenageando a Fafa de Belém O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Também, deixa eu falar Aquele lá está no ar Tem aquele lá no seu treme Representando igual mal Hip Hop tá na veia Rap na lata sem toque Bereguente, Dona Onete Bailando com carimbó Azul chegou no samba Salamba com alegria Tem o Félix Agitando o pó na bateria Poeta Tô de Brasil Um salve pra Gabi A Lucinha chegou chegando O Nilson já tava aqui Só tem cheira de primeira Dá o som no violão Todo mundo nasce artista Aí nasce no refrão Maestro Valdemar continua Aquele eletro madeirinho Vem tremendo Joel molhou de perto Xixi com sua voz As laurentina e Solorinha Salomão puxou uma dama Curi com uma latinha Chegou ali a Sofia Beto anocicando As aparelhagens disseram Que tão chegando Eu vi Nazaré Pereira O Manoel Cordeiro O culatra Chegou cedo Parece que foi o primeiro Jeff e Afonso Aníquo P.O. Nasci de seu gererê Cê sabe não anda só Arraial do fabulagem Chegou com sua bufu Quente quebra Ainda trouxeram pinduca Aqui Marques Com seu batom gostou de fruta No prêmio No prêmio Amazônia de Música Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada Por você Apaixonada Apaixonada Por você Apaixonada Sem outro corpo Ou outro caso Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada Por você Sobrevivendo aos temporais Eu vejo o tempo Eu vejo o tempo que levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Boa noite Boa noite Belém Eu sou Gigi Furtado Artista dessa terra E é uma honra estar aqui Na noite de hoje Para essa primeira edição Do prêmio Amazônia de Música Obrigada As artistas Jade Guillon Sara Moraes Verena Cervera Ronaldo Sarmânio Keila Félix Robato E Pelé do Manifesto Arrasaram E quero agradecer a ele Arthur Espílio Bem-vindo Arthur Meu parceiro de palco E idealizador desse prêmio Um projeto necessário Para a música Que nasce na maior Região territorial do país A Amazônia Que é 60% do nosso Brasil Obrigado Gigi Uma honra dividir essa Chegança da música paraense Com vocês todos Salve salve A todo o público Que nos assiste aqui Nesse templo Da nossa cultura paraense O nosso Teatro da Paz E um salve Para quem está aí em casa Ligado na TV Cultura Assistindo a todos os detalhes Eu sou Arthur Espíndola E esse prêmio É a realização de um sonho Um desejo de homenagear E reconhecer A multiplicidade Da nossa música Amazônia Que transborda Do Pará para o mundo Realmente Hoje É uma noite única Estaremos hoje Nesta noite Para conduzir vocês Por este encontro De celebração Da música paraense Uma homenagem As pessoas Movimentos Ritmos E trajetórias É um momento único Que na verdade É uma homenagem A música amazônica Que é essa diversidade ancestral Identitária E ímpar Dentro da riqueza cultural Da música brasileira A edição de estreia A edição de estreia Do prêmio Amazônia de Música É um momento de festa E reconhecimento Da música paraense Um momento de encontros Falas, saudações Emoções e vida Surge em uma busca profunda No sentido de entender, contemplar E compartilhar O que é produzido Em meio a essa diversidade De rios, florestas, urbanidade E ancestralidade Um sentido de pertencer De ter o território Como inspiração Sabe o que é muito interessante? Além de todas essas características Do prêmio Ele homenageia Uma multiartista fabulosa Uma Amazônia da Paraense Que orgulha o Brasil inteiro Uma mulher que quebrou paradigmas Ao começar sua trajetória Que rompeu o mercado Onde a Amazônia Não era reconhecida E virou um símbolo cultural Para o Brasil E para outros lugares do mundo Esse ano O Prêmio Amazônia de Música Tem a honra De homenagear A incrível Fafá de Belém E por falar E por falar em força E originalidade A música das nossas Amazônias Sempre repletiram Múltiplos caminhos estéticos e sonoros Muitas vozes, muitos rostos Do brega ao carimbó Da música pop à tradição E é com toda essa diversidade Que a música do Pará Vem abrindo caminhos No cenário nacional Venham conferir Esse tanto de artista maravilhoso Que ecoa a cultura do nosso estado Aos quatro cantos do Brasil e do mundo Música 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 Somos cultura viva Que olha pro futuro Sem esquecer de valorizar o passado Música 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 Exatamente, eu queria aqui registrar, deixar os agradecimentos à Equatorial Pará, que é a empresa que mais patrocina os projetos via a lei CMA, que tem um olhar atento para a cultura do nosso estado. E aqui vocês podem ver através desses VTs que já passaram, através do que vocês vão ouvir nesse palco, que a cultura, a arte, ela muda histórias, ela muda vidas, e ela tem um fator na sociedade muito importante. Então, eu queria aproveitar esse momento para sensibilizar também outras empresas que precisam patrocinar projetos culturais para mudar a sociedade, mudar e levar cultura para o povo. Então, eu queria, além de tudo, agradecer a Secult pelo apoio e uma salva de palmas para a Equatorial Pará. E há tanta diversidade de estilos, referências, misturas, identidade, que o caminho para apontar as categorias desse prêmio foi um percurso muito cuidadoso e engajado. Foi muita reflexão para entender cada uma dessas categorias e todos os seus desdobramentos. Sim, são 14 categorias e 30 premiados. Uma amostra vibrante de música amazônica feita no Pará. Ao longo da noite, vocês vão conhecer esse universo sonoro e se apaixonar. Detalhe. Aliás, detalhe muitíssimo importante. Estamos ao vivo pela TV Cultura para todo o Pará. Isso não é pouco, viu? Claro que não é pouco, Arthur. É coisa fina e potente poder contar essa história para todo o nosso Pará e quem está à frente dessa transmissão. É a TV Cultura do Pará. Roda a VT que a gente quer ver. Música paraense. Vive no rio dos dias desta terra luminosa. Um novo dia chegou e a cultura sempre ao seu lado. É deusa e dona dos 46 anos da cultura. Tudo fizemos e faremos por ti. Vem, vamos! Nós te ouvimos. Quem quiser, vem a ver. Escutem. Maravilha, Arthur! Maravilha! E quem fez essa curadoria, hein? Muita responsabilidade de pesquisa para chegar até aqui, não? A curadoria reuniu gente diversa, multietária e de várias matizes de pensamento que se uniam em torno dessa reflexão sobre todo o processo da produção musical. A curadoria é uma escolha. Não é definitiva, mas a escolha desse time que trabalhou junto para chegar até aqui, a eles o nosso muito obrigado. Então, agora, vamos conhecer o nosso time de curadores. Nessa primeira edição do Prêmio Amazônia de Música, os curadores se dedicaram a analisar cuidadosamente as centenas de trabalhos inscritos. Conversaram, refletiram e debateram. O objetivo do time curatorial do Prêmio Amazônia de Música foi abranger o máximo possível da diversidade musical do Pará e oferecer uma plataforma de visibilidade e reconhecimento para os artistas que estão contribuindo para a cena musical da região. O time foi liderado por Marcos Preto, jornalista, curador, produtor musical e diretor de arte brasileiro. Atuante na produção musical e direção artística de trabalhos musicais desde 2013, já trabalhou com artistas como Tom Zé, Gal Costa e Erasmo Carlos. E teve como curadores convidados, Jazz Mota, artista, publicitária e produtora, fundadora e diretora do Festival Ava Amazônia, primeiro festival de cinema indígena da Amazônia. Jeff T. Dias, DJ e produtor cultural, criador e diretor do Psica, movimento de cultura periférica e amazônica de Belém do Pará. Rosalina Melo, ao longo de 30 anos de carreira, consagrou seu nome no mercado de shows e eventos nacionais. É fundadora da Link Produtora, renomada realizadora de shows com grandes nomes da música. Jade Guilhom, musicista, compositora, poeta, professora, é especialista em ensino da música pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, graduada em licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará, UEPA. Edmilson Santos da Mota, iniciou sua trajetória trabalhando em rádio em 1989. Desde então, exerceu as funções de discotecário, auxiliar de programação, programador e em 1993, passou a ser coordenador de promoção do Sistema Liberal de Rádios, em Belém e outros municípios paraenses. Edgar Augusto Proença, criador do programa Feira do Som, que em 2022 completou 50 anos no ar. Foi debatedor por 10 anos do Sem Censura Pará pela TV Cultura. Dono das agendas culturais da TV RBA por 15 anos, professor fundador do curso de comunicação social da UEPA. Alexis Ataíde do Carmo, produtor cultural há 37 anos no mercado de eventos e redes de comunicação. Foi diretor do Centro de Convenções do Center, presidente da Associação Brasileira do Centro de Convenções e Feiras, ABRAXEF, e presidente do Fórum de Carnavais Fora de Época. Atualmente, é diretor da Roma Eventos e da Rede Roma de Rádios. Com esse potente trabalho de curadoria, convidamos o produtor musical jornalista, Marcos Preto. Valeu, Marcos! Prazer de ter aqui, cara. Obrigado. Boa noite, boa noite. Prazer enorme estar aqui essa noite ajudando com o que eu posso, nessa festa acontecer. Criar um prêmio para uma região de uma musicalidade tão inacreditável, rica, generosa. É um desafio real. Não dá pra gente simplesmente copiar ou replicar a curadoria de um outro prêmio, muito menos as categorias dos prêmios que já existem. A música da Amazônia tem uma personalidade que é absolutamente própria, inimitável. É um negócio que só tem aqui. Bom, espero que seja o primeiro ano que a gente tenha conseguido chegar perto de fazer um prêmio que abrace um negócio desse tamanho, né, como a Amazônia. Novas edições virão, caminho longo. E esse foi o nosso primeiro passo. Vida longa esse prêmio Amazônia de Música. Bom demais estar aqui. Viva a Fofá de Belém, homenageada. Viva os músicos presentes aqui. Bom demais. Obrigado, Marcos. Obrigado, viu? Trabalho da curadoria. Foi essencial pra esse prêmio ser especial, né? E eu quero aproveitar também o momento pra dizer que depois do prêmio aqui, a gente tem o after do prêmio, lá na Cervejaria Caboca. Me conta. A gente vai ter uma festa na Cervejaria Caboca, que é uma festa que é uma grande confraternização. Então, todo mundo que está aqui hoje no teatro está convidado pra ir terminando aqui pra Cervejaria Caboca. Nós vamos ter shows de orquestra erofônica, vai ter um show meu, vai ter Gabriel Xavier, e, olha, o segredo é, tem chopinhos e bebidinhas e petiscos totalmente liberados, tá? Vocês são nossos convidados. Só vai comer e beber quem cantar, quem dá uma palhinha. Agora é o seguinte, também tem um detalhe. Só quem está aqui, né, vai poder sair daqui, o seu nome está na lista lá. O pessoal de casa, da transmissão ao vivo da TV Cultura, não vai poder, né? Mas sábado, todo sábado a gente está lá, viu? Então, é só, se quiser curtir o nosso samba, todo sábado só chegar lá. Vocês de casa estão convidados pro nosso samba no sábado. Hoje, a galera que está aqui, está toda convidada, então, saindo daqui, todo mundo pra Caboca, que vai ser uma grande festa, todo mundo tocando. Quero canjas, hein? Quero canjas de todo mundo. Então, bora. Bora iniciar a premiação. Depois de tantas informações, eu acho que a plateia já está curiosa pra saber quem são os vencedores da noite. Bora, bora, Didi. Pra anunciar os premiados dessa primeira categoria, a gente convidou a cineasta, jornalista e secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal. Seja bem-vinda, Úrsula. O palco é seu. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Pará. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, é uma honra gigantesca pra aqui, pra gente celebrar essa música feita na Amazônia. E pra começar essa noite de premiação, nós vamos falar de um dos estilos musicais mais populares do Brasil. O brega. Ele possui uma identidade cultural própria, está na alma do paraense, carrega consigo uma fusão de ritmos, de sentimentos. Desde os anos 80, quando saiu daquela categoria meio pejorativa que carregava uma estética cafona que eu particularmente amo, pra ocupar seu posto de música romântica, melódica, popular, sempre teve aqui no Pará um lugar único, muito diferenciado do restante do Brasil, sendo reconhecido recentemente como patrimônio cultural do Estado do Pará. Uma salva de palmas pro nosso brega. É uma febre popular, um movimento, um estilo, a cara das bordas desse nosso Brasilzão. E me conta aí se alguém consegue ficar parado quando rola aquele brega, né, minha gente? Então, vem comigo conhecer a categoria Brega Melhor Intérprete ou Melhor Grupo. Vamos lá. Brega, Brega, Melhor Intérprete Grupo. Fruto Sensual. Nelsinho Rodrigues. Viviane Batidão. Brega, Brega, Melhor Intérprete ou Melhor Grupo. Vai para Viviane Batidão. Ela, 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 ela. Chega pra cá. Tá aí a Viviane? Olha, se a Viviane tá ou não tá, ela tá chegando, mas a gente já vai seguindo, porque a gente vai colocar todos juntos aqui de uma vez, juntas e juntos. Agora a gente vai pra receber... Vem pra cá. Tá chegando? Tá aqui, chegou. Chegou na hora cá. Por favor, Trabalhada no Vermelho. Trabalhada no Vermelho. Maravilhosa. Agora a gente vai conhecer os indicados, enquanto a Viviane chega aqui, na categoria Melhor Álbum Brega. Vamos lá. Brega. Brega. Melhor Álbum. Joelma. Isso é Calypso na Amazônia. Laíse. Caso Raro. Manu Batidão. Máquina do Tempo. Tá muito maravilhosa também nessa paleta. Porque eu amei essa paleta. Vamos lá. Que é bem aqui a minha marcação. Eu tô nervosa. Faço isso há 30 anos e tô nervosa hoje. Vamos lá. Na categoria Melhor Álbum Brega, Joelma com Álbum. Isso é Calypso na Amazônia. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente. Agora a gente vai pra categoria Melhor Música. Égua. Bora ver. Brega. Melhor Música. Edilson Moreno. Loucos por Brega. Joelma. Sim. Rebeca Lindsen. Amor Sem Limites. Bora, bora, bora pra esse momento difícil. Deixa eu ver. Bom. E o prêmio de Melhor Música Brega vai para... Ela é maravilhosa. Rebeca Lindsen. Música Amor Sem Limites. Maravilha, maravilha. Convido, então, Rebeca. Rebeca tá aí, se não tiver representante, senão o Arthur leva pra casa. Bom, gente. Agora a gente vai convidar pra receber o prêmio de Melhor Álbum. Ela. Não é Melhor Álbum. Melhor Álbum. É isso? Melhor Intérprete. Melhor Intérprete. Melhor Intérprete. Já podemos convidar? Ou a gente vai conhecer? Não, já pode entrar. Já pode chamar. Viviane, venha, rainha. Venha, 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 venha. Meu bem, venha. Uhul! Ai, meu Deus, tô nervosa. Ai, tô muito feliz. Cheguei agora há pouco, vim de Santa Isabel, a gente vem no corre. Mas isso aqui representa muito. Não representa somente a mim, mas representa toda uma cultura, toda uma história. Não é só o prêmio da Viviane Batidão, não é só o troféu da Viviane Batidão. É do Fruto Sensual, é do Nelsinho Rodrigues, é da gente. É nosso, porque eu devo muito a vocês. Viva o Brega! Obrigada! Obrigada. Bravíssimo, agora vem cá. A Joelma não pôde vir, né? É, na verdade, ela enviou, eu acho que o filho dela veio aí, né, representando. Não tenho certeza, mas... Tá aí? Tá aí? Tá aí? O filho tá aí? Mas aí, filho da Joelma... Eu soube que é o seguinte, ela teve o carinho, o cuidado... Chega aqui, por favor. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Iago, vamos ver. Hoje a gente foi surpreendido, a gente foi surpreendido hoje, que ela falou assim, ó, se por um acaso eu vier ganhar, eu queria deixar uma mensagem. Então a gente estava aqui querendo saber se ou não, aí depois da reunião de curadoria, né, a curadoria decidiu e aí a gente vai passar um vídeo dela de agradecimento que ela enviou hoje para a gente. Mas a gente quer ouvir a voz desse jovem bonito também, vamos lá. Uma grande honra estar aqui presente, representando minha mãe, a Joelma, no caso ela não pôde vir, mas eu acho que receber esse prêmio é uma grande alegria para ela, quanto para a equipe dela que está na estrada mostrando a música paraense e que a obra de todos aqui, dos artistas presentes, também se transborde para o mundo. Vamos ver o vídeo da Joelma, tá no ponto? Oi gente, boa noite a todos. Ó, tô muito feliz de estar aqui falando com vocês nessa noite tão especial. Primeira edição do prêmio Amazônia de Música e eu quero aqui deixar registrado a minha admiração a cada um de vocês da região norte. essa região que é tão abençoada, rica e única, né gente? E merece ser admirada e prestigiada por todos. Ai, eu tô feliz de ganhar esse prêmio, obrigada! Ah, me sinto muito honrada, tá? Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, a todas as pessoas que fizeram parte da minha história, principalmente os fãs. Um grande beijo! Isso é Calypso! Obrigada! Linda, linda! Inspira todos nós. Agora eu convido então para receber a premiação de Melhor Música Brega, Rebeca Lentzi! Bem bonita! Só as maravilhosas consideradas trabalhadas de brilho! Estou emocionada porque, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu tenho um trabalho no Pará há quase 19 anos. Não nasci aqui, mas fui adotada. Digo isso em cada canto que eu vou e levo a nossa música. E hoje é algo assim que vai ficar para a história, para mim. Saber que eu estou aqui pegando esse prêmio da mão de pessoas tão importantes na nossa cultura e também com grandes representantes da nossa música, grandes amigos de palco. Então, estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigada de coração. Bora aproveitar esse momento lindo e fazer uma foto aqui? Registrar esse momento? Por favor. Venha, venha, Ursula. É mais? É aqui, olha, na estrelinha. Obrigada, gente. Obrigado a todos os premiados. Parabéns a todos vocês, hein? Beijo, Ursula! Beijo, querida. Ai, gente, quanta emoção. Muita, Gigi. Olha, a noite está só começando, hein? Estou super malemolente. Aliás, eu acho que o momento é oportuno para o encontro com o Amazonida e seu manifesto. Bora emergir nas profundezas das águas doces e se conectar com um artista genial da nossa região, que veio dar um recado para vocês. Confere aí, Eliakim Rufino, diretamente de Roraima. Roda, VT. Olá. Olá. Eu sou Eliakim Rufino, de Boa Vista, Roraima, Brasil. Sou poeta e compositor e vou dizer o poema Canta Pra Te Libertar. Quando eu entrei no navio para atravessar o mar, meu vodum disse, menino, nunca deixe de cantar. Canta quando for dormir, canta quando acordar, canta quando der saudade, canta quando trabalhar. Canta de dia e de noite, canta debaixo do açoite que o dia vai clarear. O canto planta a semente, o canto rompe a corrente, canta pra te libertar. Canta pra te libertar. Privilégio. Privilégio imenso ter ele aqui conosco. Quanta riqueza, realmente é um mestre das palavras. Fabuloso, fabuloso. E para anunciar a nossa próxima categoria, convidamos aqui ao palco a cantora Marisa Black e a coordenadora geral do Prêmio Amazônia de Música, Luthi Assuatã. Gestora de projetos para esse residente em São Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. É uma honra muito grande estar aqui nessa noite, poder voltar para o meu Pará e celebrar com tantos e tantos talentos amazônicos, reconhecendo a força e a potência do nosso, do meu lugar. Ai, que nervoso, gente. Fantástico viver e ajudar a construir esse prêmio, sabe? Muito obrigada por esse momento tão especial. É uma honra obrigada, particularmente, ao Arthur. Ai, estou muito nervosa, gente. E é uma honra dupla, né? Porque olha quem está aqui do meu lado. Essa grande artista, querida Marisa Black, para apresentar uma categoria que ecoa grandes nomes da música da Amazônia. A categoria instrumental. Segundo a teoria, a música instrumental é aquela produzida exclusivamente por instrumentos musicais, mas que é capaz de tocar a nossa alma com muita profundidade. Boa noite. Boa noite, Luthi. É isso. Momento emocionante mesmo. E, sobre a música instrumental na Amazônia, ela recebe inspiração de lugar, influências em inúmeros instrumentos regionais, das fronteiras e se consolida com essa potente mistura. Podemos, sim, dizer que existe uma música instrumental amazônica e que se destaca pela sua identidade única e diversa. Olha aí a Marisa explicando detalhes da categoria instrumental. Muito bom. Vamos conhecer os indicados para o melhor grupo intérprete instrumental. Instrumental. Melhor intérprete grupo. Delcley Machado. Quimpeto Caxangá. Sebastião Tapajós. Gente, e o prêmio de melhor intérprete vai... Vamos descobrir juntos, né? Gente, está tremendo aqui, gente. A gente nunca achou que isso ia acontecer. Ai, que emoção. Sebastião Tapajós. Por gentileza. Representante do Sebastião. Representante do Sebastião, por favor, no palco. Enquanto isso, vamos puxar outras... Vamos conhecer agora os indicados de melhor álbum instrumental. Instrumental. Melhor álbum. Jacinto Cauage. Choros Urbanos, volume 2. Luiz Pardal, solo. Sebastião Tapajós. Sonhos e Balsas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá com a gente. Ah, já sinto saudades. Já sinto saudades. Vamos conhecer os indicados para melhor música instrumental. Instrumental. Melhor música. Gil Ferreira, Return. Gileno Foenquinos, voo do Carapanã. Salomão Habib. Suíte das Amazonas. Eu adoro essa musiquinha. Vamos, Marisa. Vamos conhecer. Melhor música instrumental. Gente, obrigada, Luti. Olha, o prêmio vai para Gileno Foenquinos. Música, voo do Carapanã. Vem ao palco receber o prêmio. Parabéns, Gileno. Agora eu convido para receber a premiação de melhor grupo intérprete instrumental. Pode vir aqui para o palco. Vem. O representante do Sebastião Tapajós. O representante do Sebastião Tapajós. Aqui representado por Carmen Ribas. Maravilhosa. Linda. Maravilhosa. A gente está entregando um prêmio. Olha só que emoção. Ai, que emoção. Um prêmio em memória necessário, maravilhoso e lindo. Obrigada por toda essa obra incrível que o Sebastião deixou para a gente e para o Brasil e para o mundo. Parabéns. É muito difícil representar a obra, a família, os amigos, o legado todo desse maravilhoso instrumentista, dessa pessoa generosa, desse músico que levou realmente a Amazônia para o mundo inteiro. Para mim, para a família, para os músicos, e aqui eu ofereço o prêmio aos seus filhos musicais, Igor Capella, Anderson Dourado, Ney Conceição, Márcio Jardim. Isso aqui é por vocês também. E dizer para a família do Sebastião que, com certeza, ele está sendo cada vez mais lembrado por todos nós e nunca será esquecido. Salve e viva Sebastião Tapajós. Agora vem para cá, Jacinto Kalaji receber teu prêmio. Jacinto saudades. Está com chique de poetisa, né? Ah, eu estou poética. Só do prêmio. O prêmio, Arthur. Arthur está emocionado, gente. Estou emocionado, gente. Parabéns, Jacinto. Ficamos honrados por poder entregar esse prêmio. Agradeço muito. Eu posso fazer música instrumental eletrônica, eu posso fazer jazz, qualquer outro estilo de música. Mas a minha alma e meu coração é do choro. Viva o choro paraense, viva o choro brasileiro. Então, quer dizer que o choro está livre, Jacinto? O choro está livre. Vem para cá, Gilino. O choro do choro. O choro do choro do choro. O choro do choro. O choro do choro. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Helena. Parabéns, Helena. Muito obrigada. Parabéns. Eu estou muito nervoso e eu estou muito feliz. Uma, porque eu estou sentindo, desde que voltei para Belém, passei 23 anos longe de Belém, e que nós estamos com uma força. A arte, a cultura, a rapaziada toda está batalhando a pampas. Isso é fabuloso. Parabéns para todos nós. Eu queria oferecer esse prêmio ao meu pai, que me deixou há uns três anos atrás. E eu ia ficar muito feliz de me ver aqui. Muito obrigado. E eu agradecer a Deus, a minha família. Jennifer, Marilda, Aira, Kaique e Luna. Amo vocês. Beijo a todos. Então, bora aproveitar, jantar aqui para tirar essa foto. Venham para cá, olha para as estrelinhas, gente, que vocês são mais estrelinhas. Foto, foto, alô, fotógrafo. Cadê o fotógrafo? Cadê o fotógrafo? Cadê a Rita? Foi? Uh! Foi! Foi lindo! Parabéns, as premiadas. Obrigada, boa noite para você. Obrigada, velho. Boa noite, eu fiz. Lindos, lindos, maravilhosos. Eu fico emocionado. A gente, a Marisa e a Lúcia, maravilhosos. Ai, ai. Vamos lembrar que essa premiação está sendo transmitida pela TV Cultura para todo o estado do Pará. Todo mundo merece acompanhar conosco essa noite linda e emocionante. Sim, Gigi. A próxima categoria é muito importante aqui para o nosso estado, que é a categoria de música erudita. E para quem acha que a Amazônia é somente música regional, se prepare porque aqui temos de tudo e vamos chamar o nosso próximo convidado. cantor gírico, renomado barítono paraense, internacionalmente reconhecido e diretor desse fantástico teatro, Daniel Araújo. Boa noite a todas, todos e todes. Tudo bem? Que bom ver o teatro lotado. Que bom ver o teatro festejando a música, festejando todos esses artistas. Então, hoje a gente está aqui para apresentar o prêmio de música erudita. E a música erudita é um tema controverso, né, gente? Como é que classifica, como é que define? Mas é aquela música que, essencialmente, é registrada através de símbolos, através da história e ela também é aquela música das academias, é aquela música que surgiu ali naquelas escolas. Enfim, sem mais delongas, a gente vai precisar falar um pouquinho do Festival de Ópera, que é o Festival de Ópera do Teatro da Paz, que é uma manifestação da música erudita aqui, dentro desse teatro que tem 145 anos. Ainda que a música erudita não seja tão popular, aqui no nosso estado ela é popular. A casa, a segunda escola de música mais antiga do país, e fica aqui em Belém do Pará, a gente precisa se orgulhar disso. Um dia ela se chamou Conservatório Carlos Gomes, hoje é Instituto Carlos Gomes. E nós temos também o primeiro teatro de ópera do norte do país, que é esse teatro aqui, por onde já passaram inúmeros artistas. E é com grande honra que anuncio a categoria Música Erudita e a premiação Melhor Grupo Intérprete. Erudito, Melhor Intérprete, Grupo, Orquestra Filamônica Multiarte da Amazônia, Filma, Orquestra Paraíse de Cinema. E o prêmio vai para Orquestra Paraense de Cinema. Vem aqui ao palco para receber seu prêmio, Gabriel. E enquanto isso, vamos conhecendo. Vamos conhecer os indicados agora na categoria Música Erudita, Instrumentista, Intérprete. Música Erudito, Melhor Intérprete Instrumentista, Ariel Guima, Atala Ayam, Adriane Queiroz. Que time é esse, Gigi? Quero todos. Como é que escolhe? Quero todos lá em casa. Como é que escolhe? Curadoria, né? Curadoria está aí. E o prêmio vai para a nossa querida Adriane Queiroz. Maravilha. Ah, eu estava torcendo para todo mundo. Gigi. Olha, os artistas e seus representantes, por favor. A Adriane, eu moro aqui e provavelmente vai ser representada por quem eu vi ali andando, Tainá Souza, né? Então, enquanto a gente aguarda a subida, nós vamos conhecer agora os indicados na categoria Música Erudita, Melhor Regente. Música Erudito, Melhor Regente, Maria Antônia Gimenez, Miguel Campos Neto, Vanildo Monteiro. Gigi, é difícil demais escolher. Toma. Ainda bem que essa tarefa não foi minha. Ainda bem que não foi minha. E o prêmio vai para, eu sou suspeito para falar, eu gosto de todos, mas olha, isso aqui é no coração, Gigi. Maria Antônia Gimenez. Cadê ela? Está aí? Ah, está aí. Vem para cá, Maria Antônia. Maria, linda. Ai, que maravilha. Ai, eu estou feliz desde o início que está ganhando tudo aqui, amigo. Todo mundo está aí, amigo. Então, a Marcela. E agora? Agora vamos chamar ao palco. Vamos chamar ao palco para receber o prêmio de Música Erudita Melhor Grupo Interprete. Meu querido Gabriel. Boa noite. Primeiramente, é um prazer retornar a esta casa. Casa essa onde já estive nesse palco como músico. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, por tudo o que Ele tem feito na minha vida e na vida da equipe Orquestra Paraense de Cinema. Essa orquestra, ela não tem paraense no nome à toa. Ela nasceu com um objetivo, independente do que ela faz. Propagar a música de concerto para todo o Brasil, para que eles saibam que o Pará é um celeiro de músicos. Então, eu fico muito feliz. Agradeço ao meu diretor artístico, que está aqui, o Fred, a minha esposa, a Rafaela. E a toda a equipe da Orquestra Paraense de Cinema que está em casa. Esse prêmio aqui representa muito. E muito obrigado a tudo. Arthur, muito obrigado. Parabéns, meu querido. Eles vão entender que eles estão assistindo. Avante! Parabéns, meu querido. Maravilha. Fique bem aqui. E, nesse momento, nós convidamos aqui ao palco para receber o prêmio de melhor instrumentista. E, representando nossa querida Adriane Queiroz, eu quero chamar ao palco essa soprano. Que voz. Gente, vocês precisam conhecer. Tainá Souza. Ai, linda. Querido público, eu não preparei texto. Adriane Queiroz representa vida, esperança, força, disciplina, talento. Ela veio da TF, estudou em Viena e, há muitos anos, canta na principal ópera de Berlim. Todos podemos. Todos podemos. Todos. Todos podemos. A Frau Queiroz, com muita honra, parabéns. Viva, Adriane. Viva, Adriane. Viva, Adriane. Ela é cubana, ela é cubana, mas eu digo que ela é a cubana mais paraense que eu conheço. Ela já é daqui, ela já é nossa. Ela já é do açaí. Obrigada. 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 Boa noite. Eu não tenho palavras. Estou muito feliz, realmente, muito feliz. Estou aqui há 28 anos e esse prêmio é uma criação de muita gente que veio comigo trabalhar, que acreditou na ideia que eu tive de ter um concurso para aquele conservatório que já tinha 100 anos, quando eu cheguei. E segui nas minhas loucuras, ir para concurso, ir atrás de patrocínio, ir para festivais e concursos internacionais, trazer prêmios para Belém. E, enfim, eles são quem me representam aqui nessa hora e para eles eu dedico esse prêmio. Muito obrigada. Coro Carlos Gomes. Maria Antônia foi bastante modesta nessa fala, mas vocês, nós precisamos registrar que o Coro Carlos Gomes tem nove prêmios internacionais sobre a regência de Maria Antônia Gimenez. Vamos aproveitar esse momento e fazer essa foto, por favor. Apeu a toalha para mim, que eu estou chorando, por favor. Gisele, Gisele. Obrigado, obrigada a todos os premiados. Obrigadíssima. Amiga. Obrigado, obrigado. Obrigado, Daniel. Te amo a vocês. Obrigado por tudo, viu, gente? Apresentação impecável. Ai, querido, não vai cantar nada para a gente. Olha, não pede de novo, hein? Ai, gente. Maestro, solta o som. Vinheta. Sem censura. Pará, de segunda a sexta, às duas da tarde, coladinho no Esporte Cultura, com reprise a partir das 11 da noite. Emocionante, outro momento emocionante. Sem palavras. É para sentir. Sabe do que eu estou falando, né? Sim, sim. É uma homenagem mais que especial a uma mulher que é referência para a música amazônica e brasileira. Ela é uma cantora, compositora, atriz e multiartista luso-brasileira. É considerada uma das principais cantoras da música popular do nosso país. Possui 30 álbuns gravados e 15 milhões de discos vendidos. Seus estilos musicais incluíam o fado, o sertanejo e a música romântica. Ela nasceu aqui em Belém. Desde muito jovem destacou-se pela sua desenvoltura e afinação. O destino já lhe reservava uma caminhada por palcos e plateias diversas. Seu álbum de estreia homenageia uma das mais belas lendas amazônicas, o Tambatajá. Esse primeiro trabalho compartilhou com o mundo o seu amor pelo lugar onde nasceu, a Amazônia. A Amazônia sempre foi e será reconhecida em sua obra. Sua gargalhada farta e única é uma característica que a distingue, bem como sua posição política e pensamento contemporâneo. Ela é uma pioneira, um ponto fora da curva, uma mulher empoderada e multiartista que nos orgulha e coloca a música amazônica em destaque e relevância nacional e internacional. Gente, vamos assistir com emoção e orgulho uma fala da nossa querida Fafá, que não pôde estar aqui porque está encantando nos palcos com sua voz incomparável, mas está presente em todos os momentos dessa premiação. A música do Pará, ela é plural. Não existe uma música no Pará. Nós recebemos muitas influências. Então, desde a música erudita ao jazz, ao som caboclo, a tudo que passou por aqui. Então, por isso, temos uma multiplicidade de sons, mas onde o fundamento é a música paraense. Nós temos o chão, o movimento das águas. Então, esse festival vem numa hora muito interessante, quando você pode olhar transversalmente a música paraense, compositores, cantores, artistas novos, pessoas consagradas, pessoas novas no mercado, mas já estão na vida da música há muito tempo. Então, eu quero saudar essa ideia porque eu entendo que nós juntos somos mais fortes. Não importa se você compõe sertanejo, se você faz chorinho, se você é do samba, se você é erudito. No fundo, lá atrás, está o Pará no teu coração. Então, isso que é o mais importante. Saímos juntos, não termos preconceitos e abraçarmos o coleguinha. Bem-vindo, Prêmio Amazônia de Música. Bem-vindo todos os prêmios que olham para nós. Eu quero parabenizar a criação desse prêmio aos criadores, Arthur Espínola e toda a sua equipe, junto com o Marcos Preto, a Aila e essa curadoria toda, está olhando para a música paraense, principalmente agora, nesse começo, como uma coisa transversal. E eu, a decana, me sinto muito, 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 muito feliz em ter sido homenageada nessa primeira edição. Então, sair daqui nunca foi fácil. É longe, é difícil, o caminho é um caminho tortuoso e, sem um incentivo, é muito difícil de se sair. Então, nós fomos desbravadores. Eu, Paulo André, Leila Pinheiro, Janho do Boque, Sebastião Tapajós. A picada é dura. Lá atrás, quando o Pará nem estava na moda ainda, era muito mais complexo, porque o Brasil terminava na Bahia. Então, nós temos que nos esforçar para que essa fronteira cresça para a Amazônia com um abraço musical, com um abraço cultural e esse prêmio vem para isso. Eu me sinto muito abraçada, me sinto muito orgulhosa e muito honrada com essa homenagem. Obrigado, muito obrigada e bem-vindo todos vocês que já estão na área, que estão chegando agora, quem está começando aqui a estrada, sabe que a estrada sempre é complicada, mas vale a pena em descaminhar. E aí, o hino do Pará, o segundo. Foi assim como o resto de sol no mar, como a brisa da pré-mar, nós chegamos ao fim. Essa canção é um hino aqui no Estado, em qualquer lugar que eu vá. Uma canção de Paulo André e de Rui Barata, escolhida por Paul Murriar, como das cem canções que ele gostaria de ter composto. E você, faça o seu hino e leve essa Amazônia para o mundo. Ai, 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 ai Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa da frema Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Repetir Não há canção nos teus olhos Nem amanhã nesse adeus Foi assim E agora toca no rádio a nossa canção Não bate uma dente de paixão Meu corpo explode de emoção Meu corpo se entrega O mundo diz não Mas não tem jeito não, meu coração Canta comigo, vai Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega E agora toca no rádio a nossa canção O mundo diz não O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Eu vou te dizer Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer Que a lua eu fiz pra você Vem E então eu serei amor E o ar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o ar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Meu coração Que raia no meu coração Ela realmente é fantástica E a gente está muito feliz De poder fazer essa homenagem Super especial Para essa rainha Da música do norte Obrigada Aila, Valéria, Paiva, Nayemi Manuel Cordeiro e Felipe Cordeiro Uma homenagem linda Ai, ai, ai Maravilhosos Vamos chamar os nossos convidados Especialíssimos Para anunciar a próxima categoria Bruna BG É rapper Musicista e compositora De Breves Diretamente da ilha do Marajó E Pelé do Manifesto Rapper e compositor paraense Grande destaque da nova geração Diretamente do coração da cremação Pode chegar Pode chegar Pode chegar, Bruna Pelé Maravilha Chegou chegando Chegou chegando Oi, Bruna Pelé Muito boa noite O palco é de vocês Boa noite Salve, Pelé do Manifesto Meu parceiro E aí, mano É hora de falar de música popular brasileira E eu já me pergunto O que é realmente MPB? Nas escritas Nas escritas está posto Que é a música produzida no Brasil Depois da ditadura Se assim for É tudo, né? Tá certo? Salve, salve Bruna BG Então, mano É sobre isso, né? Pensando assim Nesse conceito De MPB E a nossa música amazônica Essa música Que consideram Regional e identitária Será que ela se enquadra Dentro desse conceito Que é um conceito amplo, né? De MPB É uma música Sem uma marcação rítmica Específica Mas é uma música Multistemática É uma música De contestação Social Mas também política É isso mesmo Ego, né? Então, vamos aos indicados Para a gente poder entender Por onde os curadores Perpassaram Até chegar Nesse resultado E Na categoria MPB Concorrerão ao prêmio De melhor grupo Intérprete MPB Melhor intérprete Grupo Nayemi Nilson Chaves Camila Ronda E o prêmio vai para Momento de tensão, né, Bruna? Que roupam os tambores Ai Olha só o peso Nossa Nilson Chaves Por favor Ao palco, Nilson Vem, Nilson Vem, Nilson Fala aqui no palco Para receber sua homenagem E vamos conhecer Agora os indicados Na categoria MPB De melhor álbum MPB MPB Melhor álbum Karen Tavares Mandou chamar Nilson Chaves Segue o barco Coletivo Mergulho Cantos de Encantaria Então gente Então gente O prêmio de melhor álbum Tá aqui na minha mão, né Eu tô mais nervoso Que... Te manifesta, Pelé E o prêmio de melhor álbum MPB vai para Karen Tavares Pode subir aqui no palco Karen Para receber sua homenagem E agora, né gente Vamos conhecer os indicados Na categoria Melhor Música MPB Melhor Música Camila Ronda Onde Nasce a Água Juliana Sinimbu Seja Márcio Macedo Negro Sol E o prêmio vai para Me ajude Márcio Macedo Negro Sol Vem aqui receber a sua premiação E eu convido agora aqui para o palco Para receber sua premiação Nilson Chaves Nilson Uma autarquia, né Parabéns, Nilson Bem Acho que O processo de De valorização Sempre vai ser importante Em qualquer circunstância, né E Eu sempre coloquei que Essa é uma opinião pessoal minha Eu sou paraense Mas eu sou muito mais do que paraense Eu sou amazônico Eu sou da Amazônia E quando eu falo isso, Arthur Eu estou me referindo Ao mar abaixo do Amapá A música da floresta do Acre A madeira mamoré de Rondônia Dos companheiros de Roraima De toda essa Amazônia Tão especial e tão importante Que vocês Agora dessa forma, Arthur Está deixando claro A importância dessa música amazônica Me sinto honrado De ter ganho esse prêmio E tenho uma admiração profunda Por todas as intérpretes Desse estado E da Amazônia De Gigi Furtado A Camila De Patrícia Bastos Da Graça Gomes Do Acre E de várias outras Da Brenda Mello Do Amapá Acho que a gente É muito bem servido De grandes vozes Simone Almeida Salve Simone Almeida Salve a todos os companheiros Ao teu trabalho lindo Parabéns A você também Viu E é isso Que esse prêmio Com certeza Vai se perpetuar Não é, Arthur? Que Deus faça As suas palavras Com certeza Uma grande profecia Obrigado pelo presente Obrigado Pela honra De ganhar esse prêmio Parabéns, mano Convido o Karen Tavares Para receber o seu prêmio Ah, linda Boa noite gente Estou muito emocionada Muita alegria Obrigada Arthur de Píndola Por proporcionar pra gente Essa oportunidade Salve, salve Nilson Salve Renato Torres Também, que esteve com a gente Como indicados É só feras Mas está sendo muito lindo Que me levou a minha irmã de Santo Diretora artística Carla Cabral Até o encontro com a Xé Salve, salve Salve as mulheres No samba As mulheres diretoras As mulheres Maravilhosas Que somam Esse prêmio é meu E é de muita gente Também Que compôs E acreditou E topou esse álbum Comigo Com muito pouco recurso Meu primeiro trabalho Meu primeiro trabalho autoral Meu primeiro trabalho de gravação Agradeço o Na Que está aqui também Encontrei E muita gente Que tocou Os compositores paraenses Que lhe achei São 11 faixas De compositores paraenses E eu não faria isso sozinha Então eu agradeço A todos Que tocaram Que compuseram Que produziram Que gravaram esse disco Meu diretor musical Diego Xavier Que está aqui também Salve, salve Preto Amo vocês Obrigada, gente E eu convido agora Para receber a sua premiação Na categoria Melhor Música Márcio Macedo Gente, isso é muito bom Essa emoção Eu agradeço primeiramente A gestão desse projeto lindo Que eu acho que tem que permanecer Porque a gente realmente É uma capital cultural Belém é uma capital cultural A nossa região incrível Que é falada no mundo inteiro É uma região muito linda Na questão cultural também Mas em especial A música Negro Sol Eu me emociono Porque essa música Foi composta há mais de 20 anos E ela Eu gostaria de oferecer Esse prêmio A todas as pessoas Que amam o Negro Sol Que nem é mais minha A música que andou Pelo mundo inteiro Agradecer muito As pessoas que têm carinho Por mim Através da música Que é Eu ofereço também Aos grupos Para folclórios Que tocam essa música Muito Por aí onde eu ando Agradecer A música inspiradora A minha esposa Que estamos juntos Até hoje Graças a Deus Enfim A minha família Parabéns Obrigado E divido com todos Os outros artistas Incríveis Que estão aqui Nessa noite E muitas outras Ainda Hão de vir Muito obrigado Boa noite Muito obrigado Obrigado Maravilha Vamos reunir aqui Para tirar uma foto Bonita É Foto oficial Foto oficial Aqui na frente Obrigada Bruna Pelé Essa é uma noite De muitas emoções Parabéns Marcia Parabéns Karen Parabéns Nilson Obrigado Bruna Pelé Obrigadíssima Obrigadíssima Ai meu Deus Tem emoção Gente Que demais Olha Eu estou com a minha Respiração aqui Eu estou ofegante Eu fico Ai Demais Demais Obrigado também A todos os premiados E parabéns Pelo reconhecimento Do trabalho de vocês Estamos aqui Realmente realizando Um sonho coletivo E essa celebração Da música paraense É um momento histórico Para todos nós Sim A noite ainda Promete muita coisa Vamos agora chamar A nossa próxima dupla De convidados Que tem tudo a ver Com a categoria Que vem aí São dois artistas Paraenses Que dialogam Com a música pop E que levam O som do nosso Pará Para além das fronteiras Amplificando Nossa música Pelo país Pelo país E pelo mundo Por onde passam Deixa o recado Da Amazônia Contando essa história De um território Em primeira pessoa São artistas Recém premiados Nacionalmente É um prêmio De música popular Brasileira E ela No prêmio Profissionais da música Senhoras e senhores Fiquem agora Com grandes representantes Da nossa Contemporaneidade A cantora e diretora Artística Aila E o músico Compositor Felipe Cordeiro Opa, maravilha Obrigado Beijo, Felipe Boa noite Boa noite, Aila Boa noite, Teatro da Paz Boa noite Nosso Parazão Tá bonito hoje, hein Então, Felipe Vamos anunciar Uma categoria Que uniu Muitos estilos musicais Na edição De estreia Do prêmio Nessa noite emblemática O pop O rock O reggae O rap A música pop Se caracteriza Por ser amplamente Acessível E agradável Ao público em geral Ela é conhecida Por suas melodias Cativantes Letras simples E pegajosas A música pop É frequentemente Influenciada Por outros gêneros musicais Como o rock O R&B A música eletrônica E o hip hop A música pop Também É notável Pela sua presença Na mídia Incluindo rádio Televisão Plataformas E pela ênfase Na imagem Dos artistas É isso, Aila Essa abrangência Do estilo pop Trouxe para dentro Da categoria do prêmio O rock O reggae E o rap Que de fato Podem ser considerados pop É essa mistura Essa mistura Que é característica Nas produções amazônicas E o pop É um conceito Que permeia Muito a nossa cultura brasileira A música pop Feita na Amazônia É uma expressão cultural única Que valoriza a diversidade E a riqueza musical Da nossa região Misturando tradição E modernidade De uma maneira envolvente E original Pois então Bora nessa Vamos conhecer os indicados Na categoria Pop Melhor intérprete Solta o vídeo Pop Rock Reggae Rap Melhor intérprete Grupo Aquino Nick Dias Reggae E o prêmio De melhor intérprete Na categoria Pop Vai para Eita gente Pesado hein Esse envelope Bora ver Ai meu Deus E agora E agora Vai para O prêmio De melhor intérprete Na categoria Pop Vai para Aquino Chega aqui Aquino Para receber Seu prêmio Aqui representado Pelo seu manager Marcel Arede Enquanto isso Vamos conhecer Os indicados Na categoria Pop De melhor Álbum Pop Rock Reggae Rap Melhor Álbum Aquino Retorno De Saturno Gabi Amarantos Por aqui Jeff Moraes Tambor E Beat E o prêmio Vai para Que rufem os tambores Hein Cadê Meu Deus O prêmio O prêmio de melhor Álbum Vai para Gabi Amarantos Álbum Burak Aqui representada Pelo Félix Robato Sim Pode subir ao palco Aqui Para receber o prêmio Da Gabi E a gente aproveita Então já Para emendar Para essa última Categoria Vamos conhecer Os indicados Na categoria Melhor Música Pop Simbora Pop Rock Reggae Rap Melhor Música Elora Solta Marquinho Duran Te encontrar Orquestra Aerofônica Vai ter rolê Melhor Música O prêmio de melhor Música Na categoria Pop Rock Rap Reggae Vai para Marquinho Duran Música Te encontrar Vem lá cá Marquinho Receber seu prêmio Seu representante Cadê Marquinho Tá aí Pode vir Marquinho Estamos te esperando Então a gente aproveita E já Convida aqui Né É o Marcel Arede Para representar O Aquino E receber A premiação Pop Melhor Intérprete Boa noite Que bom ter vocês Deixa eu entregar O troféu Aqui Pelo amor De Deus Esse troféu Tão lindo Uau Que lindo É uma honra Prolongar muito Prolongar muito aqui Mas acredito Que isso aqui É só o início De um prêmio Que vem longo Muitos anos Pela frente Vida longa O prêmio Parabéns Arthur Parabéns Equatorial Por investir Que sem ela Nada disso aconteceria E é isso Sempre vou lembrar Obrigada Obrigada Marcel E agora O Fê O Fê vai chamar O que ganhou Né A próxima categoria Melhor álbum Tá na tua mão Isso Bora Melhor álbum Gente Muitos envelopes Calma Chama aqui ao palco Pra receber o prêmio De melhor álbum O Félix Arrubato Pra representar A Gabi Amarantos Álbum por aqui É eu vou falar rápido Aqui Vou agradecer Em nome da Gabi Que Todo lugar de fala Dela né Ela pediu pra agradecer Ao Jalu Que fez a produção musical Desse álbum Ao Baca Ao Lucas Estrela Que fizeram a coprodução Pediu pra agradecer A todos que colaboraram Na composição Dessas músicas Algumas feitas No quintal da minha casa E Agradecer também Os feats Né Que é Dona Onete Alcione Ausa Soares Nem Mato Grosso Leona Vingativa Viviane Batidão Entre outros Eu fico muito feliz Lusonjeado também De estar recebendo O prêmio por ela Que é uma querida Uma amiga E é isso gente É isso Ela deve estar muito feliz Com certeza Porque eu estou por ela também Que lindo Demais Olha o Marquinho Não pôde vir O Marquinho não pôde vir E também está sem representante Então fica aqui O nosso carinho Nosso abraço Para o Marquinho E o nosso parabéns Também Uma salva de palmas Para o Marquinho Bora fazer a foto Então Bora fazer o retrato Olha Acabei de saber Que o Camarão Produziu a música Aqui Do Marquinho Olha Camarão Parabéns Camarão Vamos fazer o nosso retrato Obrigada gente Boa noite Obrigadíssima Aila, Felipe Maravilhosos Maravilhosos Opa Obrigado a todos os premiados Parabéns Vamos seguir nessa noite Especialíssima Que ainda tem Muita coisa linda Quando falamos Em ancestralidade Para além das nossas próprias Nos remetemos As primeiras vozes As que estão Desde o princípio As originárias As que tentaram apagar E nunca conseguiram Para que sigamos Nossa caminhada Olhamos para frente Respeitando Quem veio antes Resistindo Lutando junto Reconhecendo E caminhando Coletivamente Ouçamos As vozes originárias Com vocês Diretamente Ao terra do chão Para o mundo Luyara Borari Olá gente Sou Luyara Borari Indígena do povo Borari De terra do chão E estou aqui Para dizer Que o prêmio Amazônia de música É super importante Para os artistas Da Amazônia Para o fortalecimento Da nossa cultura E da nossa identidade E eu desejo Que outros artistas De outras regiões Consigam acessar Este prêmio Para o fortalecimento Da nossa voz Fortalecimento Da nossa luta Em defesa Dos nossos territórios Viva Amazônia Luyara nos lembra Sobre a origem Sobre a necessidade De reconhecer A diversidade Da cultura brasileira E para além disso A nossa origem Nos respeitarmos E nos reconhecermos E é com esse sentimento De reconhecer A nossa diversidade Que vamos chamar Nossos convidados Para anunciar A próxima categoria Sejam bem-vindos Queridos Ná Figueiredo E Alba Maria Boa noite Brasil Boa noite Pará Que momento importante Para a cultura amazônica Principalmente a cultura Amazônica paraense Né Albinha Boa noite a todos Boa noite Vamos falar da música Que tem raízes latinas Amazônicas Olha A cultura Ela não é dividida Por essa linha imaginária Que a gente chama De fronteira Né Ela se mistura Né É uma É uma profusão De ritmo De sons E por aí Vai desconstruindo os conceitos Né A Amazônia Ela ocupa 60% Do território brasileiro São nove estados São nove estados brasileiros E seis países da América do Sul Ou seja É a América Latina Chegando por todos os lados Não é isso? Verdade É uma riqueza De sotaques De vozes E ritmos De sons Suor Quadrisa Quebrados Respiração acelerada Instrumentos percursivos Guitarras afiadas E muita vibração A música amazônica É o rompimento De fronteiras E o encontro De sonoridades Vamos então Conhecer Os indicados Na categoria Raiz Latino Amazônica Melhor grupo Ou intérprete Solte lá Raízes Raízes Latino Amazônicas Melhor intérprete Grupo Felipe Cordeiro Fruta quente Lia Sofia O creme vai pra quem? Gente É um prazer Claro Todos são valorosíssimos Mas é um prazer Muito grande Dizer que esse prêmio Vai pra uma mulher Lia Sofia Vem Lia Sobe aqui Lia Pra receber essa premiação Linda Enquanto isso Nós vamos conhecer agora Os indicados Da categoria Raízes Latino Amazônicas O melhor álbum Raízes Latino Amazônicas Melhor álbum Bruno Benítez Tropicodérico Lia Sofia Eletro Carimbó Priscila Castro Voz do Rio Ah, já estou aqui Olha, vamos lá Comendo algo Outra mulher Priscila Castro Priscila Priscila Priscila, venha ao palco Diretamente de Santarém Diretamente de Santarém É isso, né? Bem, vamos conhecer os indicados Na categoria de melhor música Raízes Latino Raízes Latino Amazônicas Melhor música Félix Robato Noite de Toró Júlia Passos Parauara Márcio Moreira Chiquis de Cara Gente, que noite linda Para nós mulheres O prêmio é da Júlia Passos Ai, que felicidade Vem cá, Júlia Recebeu o prêmio Que foto, hein? Bom, enquanto isso Que a primeira A primeira premiada A primeira premiada Vamos convidar Lia Sofia Para receber Venha ali a receber seu prêmio Por favor Gente, que emoção Que coisa linda Poder receber esse prêmio Um prêmio que eu acho que inicia hoje Um pouco mais da escrita dessa história Da música produzida aqui no Pará, na Amazônia Eu quero dedicar esse prêmio A minhas inspirações Aos grandes mestres e mestras Da música amazônica Do carimbó Do mar abaixo Do boi Assim como o Nilson falou A gente tem tanta coisa Tanta música Tanta cultura linda acontecendo Na Amazônia toda Eu quero dizer que eu estou muito feliz E quero também ser Inspiração para outras mulheres Para as meninas que estão aí Me assistindo Assim como eu fui inspirada Por mulheres Eu quero inspirá-las E quero também Dedicar esse prêmio A minha companheira De vida Minha produtora Empresária Minha esposa Thaisa Fernandes Que está aqui Que me apoia Sônia comigo Te amo Obrigada Obrigada Lindo Primeiro dizer que honra Receber da sua mão Alba Boa noite Boa noite a todos Eu fiquei pensando Cheia de talentos Já era meu Grammy O álbum Por a poluição Por a poluição do nosso rio Que é tão importante Para o nosso povo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Pessoas que fazem Pessoas que fazem a nossa música Eu quero agradecer muito A todo o evento Em especial A Helena Vegantes E Willy Benites Os compositores E produtores Dessa música Quero agradecer muito A minha mãe Que está aí na plateia E desde pequenininha Me incentivou E se eu estou aqui Nesse palco Sendo a artista Que eu sou hoje É por conta da minha mãe E da minha família toda As minhas avós Que estão lá no céu Que também me prepararam Para isso Muito obrigada Esse prêmio aqui É nosso Esse prêmio é meu É do Félix É do Márcio É de toda a nossa música Porque eu tenho certeza Que a gente vai levar A nossa música E a nossa cultura Para o mundo inteiro Muito obrigada Que lindo Que lindo de mim Olha Que coisa linda Bora aproveitar Essa foto vai sair Um escândalo Aqui em cima da estrelinha Para a posteridade Maravilhosos Obrigado Ana Obrigado Parabéns a todos vocês Obrigado Obrigado Alba Obrigado Arthur Obrigado Ana Obrigado Ei Se tu curtes o melhor Do rock brasileiro E tá a fim de fazer Uma verdadeira viagem no tempo Relembrando a trajetória De 30 anos de sucesso Do Charlie Brown Jr No espaço náutico Marine Club Dia 10 de junho O Cultura Me Leva Vai te proporcionar Uma experiência única Fica ligado nas nossas redes sociais Pelo arroba Portal Cultura Participa da promoção E vem se divertir com a gente Cultura Me Leva Proporcionando grandes vivências Para os paraenses A nossa música é tão fantástica E se reinventa diariamente Que não tem como falar da Fafá E pensar em arranjos que só tem no Pará O Pec Nobrega é um deles Vamos lá Toca DJ Alô Prêmio Amazônia Joga a mão pra cima E o love daqui Vamos agitar Joga na palma da mão E tchau E tchau Um valeiro, um mestreiro, uma galera de rio Um cartão de paixão Uma égua e um brilho Um princípio de noite Um caminho para mim Uma alegria cheia Uma beira de rio Bora papá Canta pra gente aí E vem, e desce, desce, desce Bora potentes do brega Vem Na palma, na palma, na palma E tchau, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau Pra fazer bonito Viva a música do Nache Mais pálvora Sal, 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 sal Valeu! Obrigado, Will Obrigado os patentes Ah, valeu, que legal, gente Agora que eu já ia vir assim, ó Eu tava lá atrás Isso, é Ai, gente, esses dançarinos arrasaram, hein Nossa, foi bom demais, gente Obrigado, obrigado, Will Obrigado os patentes do brega Momento de homenagem a Fafá, viu Vamos ao encontro de um ritmo muito conhecido Pra falar dele Convidamos o publicitário Miro Sanova Presidente da Funtelpa Seja bem-vindo, Miro Muito obrigado Obrigado pelo carinho Querido Boa noite, pessoal Me deram uma missão bacana aqui Todo mundo teve uma dupla Mas eu tô sozinho aqui, né Mas vamos encarar Boa noite Todos que estão na plateia Aqueles que estão nos assistindo também Pela TV Cultura Hoje é uma noite única Um reconhecimento da cultura musical paraense Parabéns pelo projeto A categoria Samba e Pagode Unificou o conceito de samba Como um ritmo percussivo Com ampla influência africana Que se popularizou e se enraizou na Amazônia Temos aqui hoje Pra anunciar a categoria É muito importante Samba e Pagode E vamos aos indicados Samba, Pagode Samba, Pagode Melhor intérprete grupo Gigi Furtado Marisa Black Nosso Tom Que responsabilidade, hein Tu já pensou, Gigi? Melhor Grupo intérprete vai pra quem? Marisa Black Marisa vem pra cá Receber teu prêmio, Marisa Vamos conhecer agora os indicados A categoria Samba, Pagode Melhor álbum Samba, Pagode Melhor álbum Gigi Furtado Que zomba Grupo Tamo Junto EP Tamo Junto Marcelo Ramos Maré virou pra mim Gigi piscou aqui, viu? Eles colocaram meu nome só pra ficar mais bonito Vamos lá Samba e Pagode Melhor álbum Quem será? Gigi Furtado Já está no palco? Já estou aqui, gente Enquanto eu choro Rapaz, que noite de emoção Chama a próxima categoria Vamos conhecer agora os indicados da categoria Samba e Pagode Melhor Música Vamos lá Samba, Pagode Melhor Música Diego Xavier Só Deus Marisa Black Preciso voltar a ser eu Ruth Costa Sou Mulher Preta Olha, agora eu estou realmente nervosa Nem sei o que dizer Vamos lá Melhor Música Samba e Pagode Diego Xavier Música Só Deus Vem pro palco Parabéns Já está aí a Marisa Cadê a Marisa Vem Marisa Black Boa noite Boa noite a todos Boa noite a rapaz Meu Deus do céu Olha só Mas eu quero esse prêmio, viu Eu quero muito Para mim Eu estou muito emocionada Estou feliz Agradecer desde já a todos Que me apoiam Que me apoiaram E receber esse prêmio De verdade É um reconhecimento De todo o amor Que eu tenho pela arte Pela música Quando eu piso no palco Eu piso com o coração Eu dedico a minha família Aos meus pais Aos meus filhos E a todos Que de alguma forma Me apoiaram Me apoiam até hoje Cada passo que eu dou Dentro Da arte É com todo amor e carinho E eu fico emocionado Foi uma grande surpresa De verdade Muito obrigada A curadoria Desse grande Prêmio E Quando eu vim para cá Me falaram Você vai para ser premiada Eu disse Mas quando? Nem eu acreditava Não que eu não quisesse Eu quero muito Eu recebo com todo amor e carinho Com toda a força Que eu tenho Para pisar no palco Para interpretar cada canção Para tocar cada coração Então a gente fica honrada Pelo reconhecimento E a gente só tem Em gratidão Muito obrigado É uma honra Pisar mais uma vez No palco do Chato da Paz Para receber uma premiação Obrigado a todos vocês Obrigado Muito obrigado Olha eu vou fazer direito Eu vou sair daqui Me chama Me chama Vem para cá Gigi Obrigadíssima Bom eu vou aproveitar Que eu já estou aqui Com o meu microfone Da Britney Spears Gente Eu de todo meu coração Ser indicada Ter sido indicada Para mim Foi realmente Uma grande premiação O Arthur me ligou Para me convidar Para participar Do evento Apresentando E eu já estava Super feliz por isso Porque eu ia encontrar Amigos Artistas Que eu amo E que admiro Eu estou muito feliz Por cada pessoa Não só as que pisaram Aqui para receber o prêmio Mas por cada um Que foi indicado Porque vocês estão Nós estamos Representando O movimento artístico Para esse Nós estamos aqui Recebendo Eu recebo O melhor álbum Mas eu vim aqui Em nome de todos Os meus parceiros Todos aqueles Que dividem o palco Que dividem a vida Comigo Os meus amigos Que me acompanham Que saem por aí Só para ver a gente cantar E isso é maravilhoso Vida longa Ao prêmio Amazônia de Música Feliz por estar aqui Feliz por todos vocês Obrigadíssima Obrigada pelo carinho Muitíssimo obrigada Te amo Marisa Black Te amo Negrita Agora o vencedor Da melhor música Diego Xavier Com a gente Quem falou Que foi tão fácil Para chegar até aqui Tanta bomba Tanta onda E fracasso Diz para desistir Mas carrego A fé de um povo E mesmo atingido Devo prosseguir Todo dia o galo canta E a criança Quer comer o pão E o herói Que sai de casa Pega a lança Para matar leão Tanta guerra Tanta grana Tanto ouro E quem socorre Uma nação Repete comigo Só Deus Para abençoar Para abençoar Abençoar Só Deus Para nos livrar De todo mal Eu digo amém Axé Só Deus Para abençoar E a gente Exercitar o bem Exercitar o bem E fazer com que A Amazônia Seja ouvida Com a nossa música Um compositor Nunca anda só Eu jamais poderia Subir nesse palco Representando a melhor música Sem o meu parceiro Rodrigo Meirelles Sem lembrar Lucinha Bastos Que aceitou o feat Sem lembrar De Jacinto Cauage Luiz Pardal Que estiveram junto comigo Na produção E gravaram na Midas Sem lembrar De Bruno Mendes Bruno Miranda Sem lembrar De Marisa Black Que gravou no seu álbum Samba Parauara Sem lembrar De todos os músicos Que fazem com que a gente Permaneça de pé Com a nossa música Verdadeira E eu dedico Nós dedicamos Esse prêmio A toda a nossa família Que é o nosso esteio maior E a todos vocês Dedico também A minha colega ali Ruth Costa Duas mulheres pretas Potentes Que estavam comigo Esse prêmio Não é só meu Não é só nosso É de todo samba paraense Muito obrigado Arthur Você que tem levado Cada vez mais O nosso samba E a nossa música da Amazônia Obrigado Equatorial E obrigado Foto, foto Vamos nessa foto Agora gente Aqui na estrelinha Eu estava louca Para tirar essa foto Entra cá gente Adorei teu sapato Parabéns 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 Muito obrigado Porto é o idealizador Sempre nessa situação De ser indicado Alguma coisa nacional É sempre na categoria regional E eu falo Poxa Será que a gente Não tem uma contemporaneidade Será que a gente Não tem também Pop Será que a gente Não tem também Reggae Será que a gente Não tem também Samba A gente vê aqui Sertanejos E foi por isso Que eu criei Um prêmio Que fosse abrangente Em termos de categorias Hoje nós temos aqui Samba e pagode Fiquei muito feliz De ver Nos mesmos indicados A gente Deputado Marisa Black O grupo Tamo Junto O grupo Nosso Tom A gente vê aí Como tem uma diversidade Tão grande E as coisas se misturam A gente tem a categoria Sertanejo Forró Poxa Um grupo de mulheres No forró Junto com Thiago Costa Luan Cássio A gente vê Assim Uma diversidade Tão grande Música instrumental A música erudita Que exporta Tantos artistas Para o mundo inteiro Então eu queria Realmente dizer Que sim Eu criei o prêmio Na verdade Eu sonhei esse prêmio Um prêmio que eu Claro Como artista Sei que Vocês sabem Que eu sou artista Eu adoraria Eu amaria estar aqui Também recebendo E eu criei um prêmio Para nunca participar Claro né Não posso nem me inscrever E é óbvio que não Mas só de ver Os artistas aqui Emocionados Ganhando Me deixa também Muito feliz É uma realização Para mim E é importante dizer Que não é sobre Estar aqui E ganhar o troféu De melhor Qualquer coisa Não é sobre isso Porque a música Ela não é Não existe comparação Na música Cada artista Cada álbum Cada trabalho Tem sua particularidade Nenhum é igual ao outro Então nesse momento Eu te digo uma coisa Ninguém aqui perdeu Se você não foi indicado Você não perdeu Se você foi indicado E não ganhou Você não perdeu Ganha a música Paraense Ganha a nossa A nossa vida A nossa musicalidade Então é muito importante Que se saiba Isso Que se o Brasil Não premia A música Que a gente faz aqui A gente tem sim O prêmio Amazônia de música E que é só O primeiro ano Tá Continuem Continuem produzindo Cada vez mais E melhor Para que no ano que vem Estejam aqui novamente Valeu gente Valeu gente Era isso que eu queria dizer Que bonito Que bonito Obrigado Emocionada Eu estou Desculpem Eu Me desculpem Esse foi O meu primeiro álbum E foi muito sonhado Também Claro que É um sonho De muita gente Assim como Esse prêmio Que você sonhou Ele abraçou Muita gente Me abraçou Também E Ai gente Eu não quero Eu não quero aqui Me prolongar Porque eu vou chorar E a noite vai começar Eu acabei Com a maquiagem Da vitória A noite vai começar A esquentar mais O que vem por aí? Seus próximos convidados É isso? As convidadas Elas vêm que vêm Acho que vão tremer tudo Ah Então eu já sei Já sei Cheguem aí A cantora Valéria Paiva A rainha das aparelhagens E a cantora que sacode tudo A Treme Keila Aceita meu amor Por favor Palavra de vocês Boa noite Pará Um viva A todas as aparelhagens Do Pará Boa noite galera Estou feliz demais De estar aqui Eu fico me perguntando Será que nós precisamos Ainda explicar O que é uma aparelhagem mesmo? Quem aqui já foi na aparelhagem? Pois se já foi Sabe O quanto é inesquecível Aparelhagem é uma festa Um encontro de música Um encontro de música Um encontro de música com Megra estrutura de som Efeitos Luzes Que transbordam dos bairros Periféricos de Belém E se transformaram Em uma identidade da música Paraense São festas tocadas por DJs Que criam a partir De suas experiências Sonoridades múltiplas Que interagem com o público Diretamente E aí Keila Lacrei Dei a letra exata Aceita Aceita Meu amor É a rainha das aparelhagens Falando com muita propriedade Quem sou eu para dizer Se está bom ou não Se não está Né mulher? Pelo amor de Deus E sim gente Sem mais delongas Vamos aos premiados Da categoria Melhor Aparelhagem Aparelhagem Melhor Aparelhagem Carabal Crocodilo Superpop Gigi está muito Madonna Ai eu estou grita também Cadê a banda No momento de atenção E o prêmio De melhor Aparelhagem Vai para Eu vou falar cantando Estou te esperando Aqui no Carabal Carabal Cadê a galera No Carabal Venha aqui Receber seus Vem dar o seu close Receber o seu prêmio Agora a gente vai conhecer Os indicados na categoria Aparelhagem Melhor DJ Aparelhagem Melhor DJ Edilson Edielson Príncipe Negro Gilmar Rubi Gilmar Rubi Neuri Independente Olha menina Olha menina Adorei É É O prêmio de melhor DJ Na categoria Aparelhagem Vai para Príncipe E vou declarar E vou declarar É Boa noite Obrigado É emocionante E Essa premiação Vai para Todas as Aparelhagens O Carabal É uma escolhida A gente Também Quer só Dar aqui Uma informação Sobre esse nome Carabal Porque muita gente Até Confunde um pouquinho Carabal É uma raça De búfalo São quatro raças Que nós temos E o Marajó É É Uma referência Em termos da criação Do búfalo Lá ele é o nosso Símbolo Símbolo maior É o nosso animal Que a gente Adotou E nos adotou Também Então o Carabal É uma raça De búfalo Dizer para vocês Que esse prêmio aqui Vai para toda a produção Vai para o Tom Andresa Que são nossos parceiros E É uma felicidade Muito grande A gente está sendo Representado aqui Pela essa raça E o nosso Marajó E a nossa cidade De Sori Que a gente É de lá Já tivemos Outras oportunidades De outras aparelhagens E a gente está Muito feliz Muito obrigado E a A nossa Valéria Ela Pôde falar muito bem Da aparelhagem Não precisa nem falar Porque ela falou muito bem É a nossa rainha Canta muitas músicas Da aparelhagem E ela vai Prometer aqui Para todos nós Que vai fazer uma Para o Carabal Está bom Até fiz Já está lançada Muito obrigado Valeu Parabéns Obrigada Caicó Apresentando a aparelhagem Carabal Agora eu quero chamar Nossos amigos Edilson e Edielson Do Príncipe Negro Para receber o prêmio Para receber o prêmio Por favor Keila Vocês sabem Que galera da Laje O maior hit Da Gangue do Eletro Foi feito Por Príncipe Negro Boa noite Boa noite a todos Gente A felicidade é imensa No coração Quando nós recebemos O convite Nós ali enxergamos A nossa primeira vitória Que é o reconhecimento Que é a oportunidade De estar aqui no palco Entre os nossos artistas Padaenses Entre os nossos Reconhecidos Ao contrário do que Muita gente pensa Ser de dia de aparelhagem Não é tão fácil não Por isso que hoje Esse prêmio Tanto eu Quanto meu irmão Nós dedicamos A todos que fazem parte Do movimento A todos os DJs Que saem No final de semana Para desenvolver O seu trabalho Então a gente divide Esse prêmio Com todos os DJs Paraenses também Muito obrigado Palmas E viva a nossa cultura Das aparelhagens Ao treme Ao tecnobrega Ao tecnomelody A nossa periferia Vamos fazer a foto? A foto A foto A foto Vamos ficar aqui Nessa estrelinha Para tirar a foto Bonita Vou ficar aqui Para equilibrar Estou desequilibrada Com esse teu vestido Valéria Pode ser seu Por uma pequena Vagatena Quero Lida Maravilhoso Maravilhoso Obrigado 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 Valéria Ai eu vou lá Viu na aparelhagem Gente Eu não conheço Nunca fui numa aparelhagem Mentira É verdade Eu quero ir Bora Todo mundo junto Olha Olha Está lindo demais Viu Obrigado a todos os premiados E tu sabes de onde foi que veio essa beleza toda Da imaginação e coração de duas paraenses muito criativas Destaques do Pará contemporâneo Seus trabalhos estão impressos em festivais representativos no Brasil Como Rock in Rio Além da criação de projetos emblemáticos para a cultura da Amazônia Haja criatividade Viu Vamos ver o que elas tem para dizer VT da direção Oi gente Prazer enorme estar aqui A gente está muito feliz Eu e Roberta Carvalho De assinar essa direção artística Pensar nesse conceito junto com o Arthur e toda essa equipe maravilhosa Esses nomes que estão subindo ao palco Essas apresentações musicais Essa diversidade toda Das Amazônias Dessa edição Pará especial Guitarrada, carimbó, brega, tecnobrega, rap A gente é tudo isso E a gente é a música brasileira também E a direção artística e visual Que a gente tem a honra de assinar Traz essa diversidade A partir dos visuais Das formas gráficas que esse prêmio traz A gente fala um pouco sobre esse universo tão grande da música da Amazônia E tem um ponto bem especial Que é o nosso troféu Que é inspirado nos rios Nos rios voadores que levam Não só essa umidade da nossa floresta para todo o Brasil e para o mundo Mas levam também simbolicamente a nossa cultura Que faz com que a cultura brasileira se refresque E se transforme A partir do nosso olhar aqui do norte do país Aqui da Amazônia Então é isso Chegança do Pará Chegança das Amazônias A gente está muito feliz É uma noite histórica Sou super fã das duas E eu então Bora para mais uma categoria Arthur Bora sim Convidamos ao palco a cantora Samlis E o ator e cantor Jeff Moraes Meu Deus Quanto opulenta Maravilha O palco é de vocês Olha, respeita a nossa antiguidade Passamos de 30 Porque a gente não enxerga esse negócio aqui, entendeu? Boa noite, gente Que maravilha Maravilhosos Boa noite, Atapaz Boa noite, Amazônia Jeff, tu viu o que a gente vai apresentar hoje? Mana, tu viste, está babado O que tu achas? Gente, estamos com a categoria sertanejo forró Os dois juntos São ritmos populares De origens diferentes E que em algum momento se encontram Nas configurações musicais O forró está em sua melhor época, né? É a época que a gente adora É a época junina Onde ele acontece com toda a sua plenitude O sertanejo é um ritmo que tem sua origem Em uma raiz de identidade Na simplicidade do campo Aos poucos Foi criando outra narrativa Associada aos símbolos de pecuários E dos grandes latifundiários Além de um ritmo Da sofrência É um ritmo que cresce em todo o Brasil Inclusive aqui na Amazônia Então vamos conhecer os indicados na categoria Sertanejo forró Melhor grupo intérprete Vamos lá Sertanejo forró Melhor intérprete grupo Forró do bacana Luan Cássio Tiago Costa Quem pega? É pra mim, cara Vamos lá, gente O prêmio vai para Faz uma música de suspense, banda Que eu gosto de ir assim O prêmio vai para Tiago Costa Vem pra cá, Tiago Sobe aqui pra gente Cadê o Tiago? Tá aí? Tá ali, ó Cadê o Tiago? Vamos conhecer Bora, vem Vem Vai, mano Sai doido Vem pra cá Agora a gente Agora a gente vai conhecer os indicados na categoria Sertanejo forró Melhor música Sertanejo forró Melhor música Renan Andrade Tanto faz Tiago Costa JBL pro paredão Iana Cardoso Beijo de durex Bora, Gigi Maravilhosa Gente Quem levou Foi Renan Andrade Música Tanto faz Cadê tu, Renan? Vem, Renan Vem pra cá Vem, mano Quanta emoção, hein, Sérgio? Gente, é a primeira vez que eu apresento, assim, uma premiação, assim, tão importante E eu já apresento a fecante, um beijo fecante Ai, tu já quer humilhar, gente, né? Gente, vamos convidar aqui os nossos Vamos, já estamos aqui? Queria convidar pra subir ao palco, ao som de muitos aplausos, Tiago Costa Vem, Tiago Tá chegando? Tá chegando? Continua aplaudindo Só para os aplausos de quando ele chegar Aplausos 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 Aqui, meu querido, parabéns Nossa, que emoção, gente Primeiramente, queria Queria agradecer a Deus Aplausos Sei que muita gente soube do acidente que eu sofri Que aconteceu comigo E se eu estou aqui hoje, podendo ter essa oportunidade De estar de volta aos palcos Poder voltar a cantar A fazer o que eu amo E receber esse prêmio aqui Com certeza eu devo muito a Deus em primeiro lugar Muito obrigado, meu Deus Aplausos Aplausos E poder representar o sertanejo do norte O sertanejo da Amazônia Essa diversidade tão grande de estilos De grandes artistas E poder levar o nosso sertanejo também Para todo o Brasil É uma honra para mim Fico muito feliz Obrigado, meu Deus Obrigado à minha família Obrigado aos meus fãs Às pessoas que torcem por mim E eu queria dedicar Esse prêmio A minha futura E minha princesa Esposa A minha linda futura esposa E Diane Te amo, tá? Ai, gente Gostei E agora eu vou convidar o Renan Andrade Vencedor com a música Tanto faz Chega aí, Renan Olá Aplaudiu, Renan Como assim? Obrigado Então Eu acho que o senhor Menos esperava ganhar isso Eu estava ali do lado do meu pai Falando assim Filho, o que importa é que você foi indicado Eu falei, é, vai ser não estar certo Então Eu queria agradecer primeiramente a Deus Um pedido para ser breve Então eu vou ser breve Primeiramente a Deus Agradecer a todos vocês Acho que daqui eu sou o mais novo, né? Tenho 17 anos E eu não penso em fazer outra coisa A não ser cantar Que é a coisa que eu mais amo fazer nessa vida Quer agradecer Dedicar esse prêmio especialmente A pessoa que eu digo com toda a certeza É que é meu maior fã É meu maior incentivador Ele que sai divulgando para todo mundo Que é meu pai Que está ali, ó O bom Andrade Obrigado, pai E é isso Muito obrigado Bora reunir aqui na Estrelinha Para a gente tirar uma foto Aqui na Estrelinha É tanta estrela que a gente espera na Estrelinha Se quiser ter uma graça Obrigado 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 Parabéns Parabéns, Patrícia Parabéns Obrigado, Jeff Um duelo que vale a liderança do grupo Águia e Nacional do Amazonas Se enfrentam nesta quarta-feira Às 8 horas da noite E você vai acompanhar todas as emoções desse jogão de bola Aqui na tela da TV Cultura Já estamos chegando perto do final Exatamente Sim, mas antes Mas antes Para todo Pará Mais um momento Com o hit da nossa homenageada Fafá de Belém Sim, mas antes Regressar é unir dos lados A dor do dia a ti partir Com seus fios sem pedados Na alegria de sentir Que a velha mágoa é força temporã Seu belo noivo é o amanhã E eu voltei no curso Revi o meu percurso E me perdi No leste E a alma Renda seu Em flores de altidão No coração No coração do agreste Quando eu morava aqui Quando eu morava aqui A felicidade A felicidade Pra voltar aqui Pra voltar aqui Pra voltar aqui A felicidade 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 Em melhora A felicidade A felicidade Não se deixe enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade A realidade é só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O teu corpo em mim E no coração vou vivendo Sem paz Jeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Lindo Me ensina a te esquecer Dessa solidão Obrigada Obrigada Jazz Mota Produtora e diretora do AVA Primeiro Festival Internacional de Cinema Indígena da Amazônia E Adriana Barroso Ator, roteirista e escritor Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Adriana Boa noite Jess Boa noite Boa noite Pará O videoclipe é um encontro de duas linguagens Música e o audiovisual Que resulta em um produto que amplia o acesso ao produto musical E os videoclipes do Pará Como todos sabem Têm dado um show Ah, mas esteticamente A gente tem crescido muito Do audiovisual Acho que o audiovisual da Amazônia Tem crescido muito Inclusive no teu festival do AVA Estava lindo Os nossos indígenas Filmando, trabalhando Acabamos de ganhar um prêmio em Gramado No Acre Nossos amigos do Acre Então temos muita coisa a comemorar E nós aqui Também temos muita coisa a dar Nós aqui do Pará Em termos de estéticas Em termos de estrutura Mas sobretudo Como hoje é um prêmio de música A gente veio apresentar uma categoria muito bem inquista E muito bem querida por nós Vamos apresentar o prêmio de melhor clipe Vamos aos indicados Melhor clipe Nick Dias Remédio para racista e bala Camila Ronda Onde nasce a água Triulobita Pelo retrovisor Tá difícil Tá difícil esse, hein? Vamos lá Eu vou rasgar aqui Pode rasgar E o prêmio Para melhor videoclipe Vai para Nick Dias Remédio para racista É bala Cadê a Nick? O Nick tá aí? Aí, Nick Parabéns Fogo dos racistas Gente, enquanto a gente aguarda Quero lembrar a vocês Que daqui a pouquinho Depois Da premiação A gente se encontra Na cervejaria Que acabou No after Cervajaria acabou Petiscos e bebidas Tudo por nossa conta Conta do Arthur, na verdade Eu vou para comer Essa está devendo faz um tempão, né, Arthur? Essa está devendo faz um bom tempo Chegou no tempo certo, né, Adri? Chega, opa Bora todo mundo, gente Nick, chegou a Nick Já? Chegou a Nick? Olha isso Vem, a Nick Faça questão Boa noite a todos e a todas Estou sem palavras aqui Para falar um pouquinho Com vocês Gostaria primeiramente De agradecer Uma salva de palmas Para minha mãe Que está aqui comigo Esse clipe, né? Gostaria também de agradecer A todo mundo Que trabalhou nesse clipe E queria falar um pouco Sobre o que isso significa Na vida de uma jovem negra E coraciense E, enfim, que faz rap Na Amazônia Gostaria de falar um pouco Sobre o apoio Aos artistas locais Isso aí é extremamente importante Que os nossos jovens, né? Que a juventude negra Possa estar viva Para estar aqui presente E ocupando esse espaço É a primeira vez Que eu entro no teatro E o rap A fé O amor da minha mãe Da minha família Ele tem me levado longe E é por isso Que eu estou aqui hoje Muito obrigada Venham muitas vezes Venham muitas vezes Foto oficial Vamos para essa foto Vamos fazer uma foto Aqui, né? Claro Para registrar esse momento lindo Aqui na estrelinha Obrigadíssima, Adriano Obrigado Parabéns Nick, parabéns Linda Parabéns Parabéns Obrigadíssima Obrigado Obrigado Parabéns Nick Obrigado a todos Sim Mas vamos chamar também Os nossos próximos convidados Para mais uma categoria Nossos convidados são A cantora e compositora Juliana Sinimburi O cantor Tiago Costa Juliana Pelo amor de Deus Boa noite, gente Linda Boa noite, gente maravilhosa Da música Bom Boa noite, Tiago Boa noite Prazer Tá nervoso? Prazer é o meu, né, potência Poxa vida Vamos nessa A produção musical é uma arte É preciso dedicação, pesquisa e compreensão do mercado Precisa enxergar o entorno e perceber a oportunidade artística para o projeto Sim, Juliana É um processo formativo Um produtor musical precisa ter sensibilidade Lendo as possibilidades que tem o resultado musical a ser executado Vamos conhecer os indicados na categoria de melhor produção musical Melhor produção musical Melhor produção musical Gabi Amarantos, por aqui Luiz Pardal, solo Karen Tavares, mandou chamar Uau, hein, gente Responsabilidade Vem aqui no meio Uai E o prêmio de melhor produção musical vai para... Juliana Quem? Luiz Pardal Album Solo Sobe aqui, Pardal Vem receber o prêmio com a gente Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns também, né, Tiago? Nossa, nossa Tiago que ganhou mais uma chance de vida no ano passado Foi no ano passado? Isso Tiago é um herói É um exemplo de determinação, resiliência Meus parabéns por tudo o que te aconteceu Muito honrado, obrigado, gente Estamos muito felizes de você ter aqui, viu? Obrigado, muito feliz Gente, vocês estão gostando do prêmio? Está muito bonito essa noite aqui, olha Muito, muito, muito Meu Deus do céu E nosso premiado está aí, gente Olha só Já está aqui o Pardal? Pode entrar o Pardal Então vem, querido Seja bem-vindo Meu Deus, coisa linda Olha que discurso lindo Olha que discurso lindo Pardal Bem, só quero agradecer e dizer também, assim, que é uma grande honra, né, estar com esse prêmio aqui, receber esse prêmio Lembrando dos meus professores, pessoal Tino Pimenta Sempre que eu vejo uma quantidade de artistas reunidos assim, eu me lembro que ele dizia que o Pará é um grande celeiro dos melhores artistas do mundo que estão aqui no Pará Ele dizia isso, né? O pessoal Tino Pimenta Então, eu quero também, com a música instrumental, homenagear e reverenciar os grandes mestres do passado Teófilo de Magalhães, Clemente Ferreira, Tó Teixeira, Valtino Pimenta, Valdemar Henrique e os mais modernos, né, os que estão aqui Emílio Paulo, Nego Nelson, toda essa turma, Bob Freitas, todos vocês, tá? Beijo a todos aí, grato a tudo Lindo, bora fazer a foto, aquela foto bonita Aqui na estrelinha, Juliana Obrigada, Juliana Obrigada, Thiago Obrigado, valeu, Pardal Beijo, Pardal Parabéns, mano Discussão Ai, gente, bora pra próxima categoria Vamos Nossos artistas convidados são a artivista indígena, Val Munduruku e o cantor e compositor, Kim Marques Que apresentarão a categoria Projeto Audiovisual Por favor, o palco é de vocês Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, Val Querido, querido Tá lindo Olha só que legal, né Uma festa linda A gente tem que ficar realmente muito feliz Como paraense Como alguém que nasceu no interior, né, minha linda Nós, né Uma maravilha a gente estar aqui Oi, Cabinho Soarte Boa noite a todos e a todes Que estão aqui presentes O projeto audiovisual é um arranjo artístico que quando se une à linguagem musical promove inúmeras possibilidades visuais Cria uma explosão artística e ecoa para além das duas línguas musicais o processo criativo A partir daí, a trajetória viológica, a narrativa híbrida Não é, minha linda? Sim, isso mesmo O audiovisual é uma linguagem onde nós, povos originários Aprendemos a usar para contar as histórias e compartilhar a nossa própria resistência Através das nossas próprias narrativas Então vamos conhecer agora os concorrentes na categoria Projeto Audiovisual Projeto Audiovisual Dionísio e Flawless Desnorteado Naeme Meu canto, minha história O mercado do choro Passeio público E o Prêmio de Projeto Audiovisual vai para... Calma Calma, hein? Bem calma O projeto audiovisual vai para o mercado do choro Venha para cá, recebeu seu prêmio Chegando, né, Arthur? Chegando O mercado do choro, nós somos chorões, né? Que boa, verdade Que lindo, que bom ter vocês aqui Que bom Felicidade Val A gente que agradece, né, nessa noite tão especial para a nossa cultura paraense É um grande prêmio A gente se sente muito feliz enquanto fazedores de cultura Nessa noite incrível, né? Todos os talentos que passaram por aqui Com certeza são prêmios merecidos E quem ganha somos nós, né? A cultura popular paraense Exatamente Que bonito Isso mesmo E que alegria desse preto camentaense Quando abri o projeto com prega Com prega O nosso coração com essa prega Tudo é prega Pois show Edilson Mourinho em companhia Ai, que legal Chegando, chegando, chegando Olha, chegando, chegando Maravilhosa Parabéns Parabéns Parabéns, gente Parabéns Parabéns Oh, querido Parabéns 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 Estão tendo essa noite aqui Muito obrigada Primeiramente, licença Acho que a gente que entra na rua A gente que trabalha na rua Como todos e todas as artistas estão aqui A gente precisa pedir licença a Exu A gente trabalha nos mercados, nas feiras E eu dedico esse prêmio a esse povo As ruas que nos acordam Eu sempre digo Eu não estou saindo de casa Eu estou entrando na rua Com a presença de Thiago Amaral Gabriel Ventura Diego Santos A gente agradece a oportunidade De dizer que a Amazônia também faz música instrumental E dedico isso ao audiovisual A tanta gente que está aí Tati Brito, Iomana Rocha Andrei Ao encontro do Norte e Nordeste Então sempre nos convidem para sair Para estar nas ruas, para passear Para viver a Amazônia Na cidade Com acolhimento E com esse direito E esse acesso Que a gente merece É isso que a gente busca através Obrigada Desculpe, Carlinha O seu discurso Vamos Obrigada Obrigada Gente, agora é a penúltima categoria E nossa convidada É babado Uma mulher surpreendente e lutadora Uma mestra da cultura popular Sua caminhada Sua caminhada demonstra Que o tempo do sucesso Não tem idade E sim temperança E alegria Não há volta Para quem se metamorfoseia E borboleta Diariamente Ela é vida Existência E a própria floresta humana Que nos abençoa Que nos abençoa com sua presença E resistência Convidamos com toda a honra do mundo E amor A nossa rainha Dona Onete Viva! Dona Onete Meu amor Que linda Sua presença Boa noite Oh meu amor Que linda Viu? Dona Onete É Uma honra ter a senhora aqui no palco Conte pra gente Aqui O que é ser Um artista da cultura popular Popular no sentido de carregar a tradição As raízes na sua obra Olha gente É maravilhoso Sabe? Porque Eu vivia numa cidadezinha Lá em Garapé Meri E Acompanhando Todo o sucesso De Nilson De Lucinha De Fafá Mas a gente lá Trabalhando Fazendo cultura Grupo de danças E as minhas coisas Vocês já repararam Que tudo é ribeirinha É das águas Eu acho que eu sou meia E não sei nadar Engraçado, né? Mas tudo é Tudo é sobre a água Mas gente O celeiro musical É o da gente É aqui o Pará Porque nós tivemos os grandes merengues Viu? Os grandes calipso Todas essas músicas caribenhas E Dona Onete Na época da minha juventude Eu era campeã de merengue Gente Eu dançava muito Então Hoje em dia Eu falei isso pra Joelma Hoje em dia Eu acho assim Que foi melhor Porque se eu tivesse Não tivesse na cadeira de ordens Eu já tinha caído do palco Porque eu sou meia louca Então Eu acho assim Eu estava ali observando Como é bonito Você ir gradativamente Lembrando Premiando Sabe? As pessoas que Pensavam talvez que nunca Poderiam ter recebido um prêmio Que bom Que o Arthur E as outras pessoas A Equatorial, né? Que também Lembraram disso O cantor e o compositor Eles Adoram Os aplausos Se você cantar E você depois sair E não aplaudir Às vezes até agrada Quem está vendo Quem está ouvindo Quem está observando Mas ele O aplauso É a gratificação Daquele cantor Muitas vezes até Nem é o dinheiro Mas ele quer ser Aplaudido É o aplauso Que faz a gente Crescer Eu estou lembrando Agora de uma coisa Eu vendo Quando o Nilson Ficou doentinho Manoel Cordeiro Muito doentinho Também No período da Covid Também Aquele nosso amigo Que se foi Eu dizia Meu Deus Que o Nilson Que o Nilson saia Logo disso Que o Nilson Fique bom Que o Manoel Cordeiro Fique bom Porque Já é uma É uma força Da nossa música Que já ia ficar Aquele Vamos sem nada Você sabe Todos Uma na guitarra E o outro Na voz Que nós somos Então Eu acho assim Dona Onete É resistência Também Vou fazer 84 anos Passei Passei por uma Dificuldade enorme De saúde Também Viu Nilson Eu também passei Mas estou aqui Nossa senhora Nossa Nazinha Ela estava ali Do meu lado As orações De todas as igrejas De todos Até de candomblé De todos os lugares E eu estou aqui Novamente Eu acho que ainda Tenho alguma coisa Para fazer Por esse nosso parar Com certeza Com certeza E agora Que felicidade Gente Eu nunca pensei Que eu ia entregar Um prêmio Para uma outra pessoa E eu estou aqui Convidada Para não sei quem é Mas eu estou Muito feliz E sei que vocês Também Todos Ou os que não Pertencem a música Tem parentes Aqui eu vejo O pessoal da Liberal Eu vejo Eu já vi Todos os cantores Meus amigos Estão aqui Que bom gente Para o ano Quem sabe Isso não vai ser Muito melhor Vida longa O prêmio E vida longa Esse prêmio Porque as vezes Muitas coisas Vão tão bem De repente Mas eu tenho Fé em Deus Que isto não vai Acabar Vai continuar E aqui O Teatro da Paz Vai ser o que? O palco Da gente O palco Dos nossos Cantores De periferia Eu estou vendo aqui Todos os ritmos Então agora O Teatro da Paz É o teatro De todos os ritmos Abraçou todo mundo E pronto Senão eu vou falar demais Vamos ver aqui O que vai acontecer O que vai acontecer Agora comigo Vamos ver o que vai acontecer Com a gente Nós vamos conhecer agora Os indicados Da categoria Projeto de cultura popular Projeto cultura popular Arraial do pavulagem Mestre damasceno Nazaré Pereira Oi Todos ali são merecedores Que mexem com cultura mesmo Mas Gente A gente não podia deixar de fora Isso aqui Esse que vai Esse prêmio E esse prêmio vai Para quem? Arraial do pavulagem Põe pavulagem nisso Gente É o nosso boi bumbá Não é? Venham para cá Receber o prêmio Meu Deus Que coisa linda E enquanto eles chegam Aqui no palco Dê um conselho Para aquele fazedor De cultura popular Gente Eu aconselhar Vai ser difícil Mas eu vou dizer uma coisa Cada vez Vai chegando Pessoas de fora Do nosso interior Nós temos aí O damasceno Que também O grande Que compareceu aqui com a gente Obrigado Mestre damasceno Muito obrigado Por favor liga a luz A nossa Nazaré Pereira Por favor Também Merecedora de aplausos Gente É muita gente Teatro de pé O Mestre Damasceno Mestre Damasceno Gente Mara do ar Aplaudido de pé Aqui no Teatro da Paz É gente Como é bom Se aplaudir Aqui neste Teatro da Paz O Raial O Raial chegou Já Chegou Oi Já estão aqui Para receber a premiação Vamos a Dona Nete Chegue mais A gente veio no ritmo Da nossa idade O ritmo da idade Devagarinho 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 Aqui Bem Eu acho Meu Deus Deixa eu lhe ajudar Deixa eu lhe ajudar Por favor Eu preciso muito Ajudando a Dona Nete Meu amor Receba Porque vocês Merecem Aquela quantidade De gente Que vocês fazem Andar na rua Com aquele Batalhão Deixa vocês É aplauso A eles Aplausos Aplausos E aplausos Tá aqui meu amor Um beijo Meu amor Velho Eu queria dirigir Algumas palavras aqui Viu Dona Nete Inclusive em seu nome Também eu queria falar Porque eu Eu sou Um menino velho Que veio da rua Eu conheço a rua Mais do que muita gente E a rua pra gente Foi a nossa escola O Real do Pavo Laje É uma escola sem parede Um trabalho feito A muitas mãos É muito bom Que esse reconhecimento Chegue Nesse momento Das nossas vidas Nós estamos com As nossas companheiras Ali Os nossos filhos O Real do Pavo Laje É um lugar Que os filhos Dos nossos amigos Por exemplo Vou dar O que eu queria também Agradecer nesse momento O Eduardo Dias E o Walter Freitas Que acreditaram Que eu podia Não cantar Mas que eu podia Continuar fazendo a minha música E a gente teve Por circunstâncias Que todos nós Aqui sabemos O quanto que Às vezes Esse teatro Não se abriu Para pessoas como nós Pessoas como simples Então esse prêmio Só vai valer a pena Continuar Viu Espíndola Se esta casa Puder abrir Realmente Para outras pessoas Para os estudantes Que a gente Possa levar Essa cultura Mais longe Que a gente possa E o mais longe Que a gente pode Levar um conhecimento Uma palavra É para dentro Do coração Da gente Então nesse momento Eu quero dedicar Esse reconhecimento As nossas famílias Nossos filhos Mas a Rui Baldez Ao Aritanã Ao Jimmy Ao Macambira Não sei se eu vou me lembrar De todos A gente esquece Os caras ficam putos Com a gente Mas assim O Luiz Pardava É o palco Todos os estúdios O Arraial Eu acho que o Arraial Se não fosse o Arraial Eu ia estar vivo Com certeza Mas eu não ia estar feliz Como eu estou agora Nesse momento E também Acho assim Que a gente Não deve esquecer Viu galera Que a cultura Brasileira Praticada aqui É igualzinho O esforço Dos mestres De cultura popular É igualzinho Em todos os lugares Do mundo Mas eu tenho a sensação Sempre Que quando a gente Fala de política Cultural A gente tem esquecido Que a política Que a gente quer É a política Que dê dignidade Às mestres Entendeu Eu fico muito feliz De ver Dona Nete Ver o mestre Vira conseguir Deixar uma marca Mas Precisa de política Pública Para moradia Saúde Plano de saúde Para os mestres De cultura popular O Brasil Não vai contar A história real Desse país Se a gente Não der dignidade Para os mestres De cultura popular Obrigado Obrigado E obrigada Por dar essa oportunidade Para a gente Para a cultura popular Vim para o Teatro da Paz Não é? Dona Nete Dizem uma coisa Para a senhora É uma honra Estar aqui do seu lado A gente se encontrou Em tantos lugares Nesse Brasil Levando a nossa música Levando a nossa música É assim Mas assim Dedicar, claro Família da gente Que a gente vive na estrada Também Vivem fazendo O bem Para as pessoas Por aí E as pessoas Fiquem em casa Que a gente ama Acho que é muito importante Dedicar Minha esposa Wena Está aqui presente Obrigado Meu amor Com toda essa paciência Nesse tempo todo São 35 anos De arraba 36 anos De arraba Pabulagem Que a gente faz Esse ano Dedicar esse prêmio Também A todo mundo Que faz arraba Pabulagem É muita gente Então nós estamos Saindo esse ano Com 800 brincantes Na rua Todos treinados Agora a quinta-feira Já temos A chegada do Boi Dos martes Vamos ficar ali Na praça Valdemar Henrique E dia 11 Agora Começamos Os arrastando Pabulagem Esperamos ver vocês lá Músicos Amigos Produtores Toda galera Que faz a música Do nosso estado É convidada Para estar lá conosco Quem quiser subir Dá uma palinha Também pode Às vezes Uma música Vamos fazer um show Grande no Nolete Vamos lá Então Chamou o Pabulagem Baqueiro Terra vai tremer Obrigado Vamos tirar uma foto Uma foto Uma foto Aplauso para a cultura Para esse Já tá Vocês estão do lado Da estrela Gente Obrigado 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 Ai gente Arthur Estamos chegando ao final Sim Tudo ensaiado A gente ensaia tudo O final desse prêmio Deste ano Mais abrimos uma estrada Um caminho Que deverá permanecer aberto Que servirá para muitos outros caminharem A arte é um caminho de vida De resistência De trabalho E tem que ter coragem Para prosseguir A percepção Da força da arte É tamanha Que é imensurável O ser humano Bate o pé No ritmo do pulso Desde que nasce O pulso é o coração O coração O coração É o centro de tudo Da vida Do amor Do pra sempre Que palavras lindas Arthur E é hora de reconhecermos O artista Revelação Pelo voto popular Grande momento E para anunciar Esta categoria especialíssima Convidamos O senhor Fernando Pompeu Superintendente Da Equatorial Pará Por favor Fernando Prazer enorme Me ter aqui Boa noite a todos É uma alegria Muito grande Poder estar aqui Com vocês Compartilhando Neste momento De reconhecimento De tantos artistas Talentosos O Pará Possui uma das culturas Mais ricas Do Brasil E pudemos ver Toda a sua diversidade Nesta primeira edição Do Prêmio Amazona de Música Diversos sons E ritmos E artistas Estão sendo Premiados Nesta noite E Equatorial Tem muito orgulho De patrocinar Essa premiação E de ser também A maior patrocinadora De cultura Do estado do Pará Até hoje Mais de 100 projetos culturais Já foram incentivados Pela empresa Que acredita E apoia A democratização Da arte No estado E entregar O prêmio De artista Revelação Que foi escolhido Pelo voto popular É uma responsabilidade A mais Porque além De representar A vontade De centenas De pessoas Que votaram Também representa Essa nova geração De artistas Que darão Continuidade A essa cultura Pujante Tenho certeza Que todos Os indicados Já saem daqui Vencedores E conseguirão Alçar voos Ainda maiores Após essa noite Que já é um marco Na valorização Da arte E dos artistas Da região Vamos conhecer agora Aqui os indicados Roda PT Revelação Voto popular Raidol Rabi Suraras Do Tapajós Vamos lá E o prêmio E o prêmio Vai para Ravi Legal Chega mais Ravi Vem né querido Receber seu prêmio Que legal Fernando Mas parabéns Equatorial Pará Que via Lei CMA Também A gente quer Agradecer A Lei CMA O Governo Do Estado Que tem esse Mecanismo De fomento Tão importante Mas a Equatorial Também Patrocina Esses vários Projetos Então é muito Importante A ação De vocês E é uma Das maiores Patrocinadoras Via Lei CMA E agora A Ruanê Também Então meus parabéns Pela política De projeto Muito obrigado Também a todo O pessoal Do marketing Que é maravilhoso João de Deus Michelle Raíssa Amanda E todo mundo Vocês estão De parabéns Por tudo Muito obrigado Cadê o Javi? Chegou Parabéns Parabéns Boa noite Boa noite Teatro da Paz Estou Em êxtase Estou com meu coração Batendo muito 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 Forte Quero muito Muito Ler O que eu escrevi Porque As palavras Às vezes Me confundem No ao vivo No agora Então Quero me manter Fiel Às minhas Ideias Primeiramente Eu gostaria De agradecer A minha mãe Que mesmo Antes de entender Direito Que seu filho Era artista Me apoiou Nos mínimos Detalhes Seja pagando Minhas passagens De ônibus Para ensaiar Ou sendo Minha cúmplice Em esquemas De como Não deixar Minha arte Ser tomada Pela intolerância E pela ignorância Gostaria de agradecer Imensamente Todos Que votaram Em mim Nessas duas semanas Todos Que sempre Acreditaram Na minha carreira E no meu sucesso Vocês Bandoleiros Me dão força E espero Ser cada dia Mais Instrumento De arte Liberdade E de imaginarmos Um mundo Onde nossos corpos São respeitados Lidos com carinho E de forma Dignificante Gostaria de agradecer Amores Como a Flávia William Otávio Quequer Igor Lincoln Tio Zé E muitas Muitas Outras pessoas Importantes Nesse momento Obrigado A minha equipe Bárbara Vale Que está aqui Comigo Hoje Muito obrigado Obrigado Ítalo Costa Luciana Freire André Só Rebeca Marinho João Vitor Gustavo Henrique Bianca Serique Albenzinho Minha amiga Suelen Yasmin Novamente A Bárbara Que por acreditarem Nessa bichinha Do interior Desse estado gigante Me emprestaram Uma nota Para eu estar aqui Bonita E vitoriosa Depois de dois dias De navio Cortando Os rios E sendo abraçado Pelos braços De todos eles Me encontro aqui Me perguntando E me dizendo Junho vermelho É mês de que? De doar sangue Do Emopa A vida bate forte A vida bate forte A vida bate forte E aí De do oi